Cadão do saudado, vamos compartilhar, vamos compartilhar Vamos dar a câmera mais pra cá, calma aí Calma, tô vestindo a camisa, minha voz tá voltando Agora sim, calma que eu já falo com o meu... Deixa eu compartilhar, calma Muito boa tarde galera do camarote aí, vamos subindo, vamos subindo a galera do camarote Bora galera do camarote, vamos subindo aí Vamos sair com 14 horas de live Galera do camarote, vai subindo, vai subindo a galera do camarote aí Muito boa tarde galera do camarote, quem tá comigo aí desde ontem de noite Né, dormimos, descansamos na nossa beleza Lavamos o rabo, tomamos banho, escapamos nos dedos O cometa é aqui de lado viu, vida de streamer sem ser famoso é assim mesmo viu Vida de streamer famoso é assim mesmo Vai, 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 vai Cadê o chorão? Calma aí, calma aí Calma, calma Calma que eu já vou falar com o meu chato, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma UUUUUUUU Rapaz, que música é essa Vai Pedro ainda estamos ai viu Tá tranquilo, tá tranquilo Fiquei só do olhar agora de 24 horas ai O pau que é dano Meu irmão ontem Eu ia falar com vocês Meu coroa falou assim Pedro você ta maluco Ele falou todo esse remédio ai pra vocês Ele me deu um remédio de mil miligramas de Rivotril, tá ligado Tá uma chate, calma que eu falo com todo mundo Mano, na moral Eu tomei um Rivotril de mil gramas Ai eu torei metade pra não morrer Rivotril é foda, tá maluca? Meu irmão, eu só não tive que ter tomado essa porra E ter desmaiado, igual um camelo Igual um urso, enverdando o inverno Bora Pedrinho Ai não é comigo não Pedrinho É com a bicha Calma Chaga Deixa eu falar com meu chat aqui, calma ai Fala Pedrinho Fala Pedrinho Fala Pedrinho Fala Pedrinho Fala Pedrinho E aaaah Meu picu da say E nada E aí Gado camarote aí, tamo junto Agora que eu vi, agora vai Agora vai Grilin, tá jogando Grilin Finalmente é É Pedrinho, finalmente Fala Júlia 22 Fala comigo Júlia E aí cabra bom Tu é da onde? Primeira vez aqui Tô vendo, é porque o computador Tá na manutenção, só vou entregar amanhã Ou segunda-feira Seu Deus do céu, bem-vindo Viu Júlia, ele é bem-vindo aí Sabe galera do camarote Todo mundo chegando aí, é o camarote aí Pedrinho era puta Tava jogando Rainbow Six Aqui é assim meu filho, tem 4x48 A gente almoça aqui na live Ó Fala Tutu Valeu Nex Obrigado por ver os vídeos Agora pode gritar Sobe e apaga pro Nex Sobe, 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 sobe Valeu Nex O Nex dá essa moral aí Na moral? Peraí, peraí Fala Isleste Boa tarde, boa noite A gente tá aqui direto Sem parar Gameplay agora Original Quem acompanhou minha live Antes de madrugada Viu como é que o saudade tava Falando igual a puta Tô fichando Entendeu? Que se falasse a mulher Se falasse alto Toma rapê da mulher Tem cara embaixo Tem cara embaixo Deixa eu armar pra mim Deixa eu armar pra mim No nome do B2 Boa Tô chegando Tava subindo o povo no camarote Derrubado Só lá embaixo Boa Deixei o clube lá Fica safada Vem, 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 vem Tava me levantando Saudade Caralho Pedro não marcou a escada Eu tava caindo Eu tava levantando Meu Jesus Tinho de puta Me de puta Começou Começou Já Já né Caralho Tinho de farofeiro Não, não Né Tá maluco Eu sou uma decente Eu sou uma decente Pra cair e levantar Meu irmão Meu irmão Vai jogar Agora Vai E jogador de puta Ele tá puxando Com o ping 70 Bota o negócio aí Meu irmão Vamos achar mais barato Aí a parada Pera aí Meu irmão Eu tentei passar pra você Subiste a boca de sacola Meu irmão Tem que entender Que tu mora no cu do mundo Porra Tu mora no cu do mundo É né Que massa Meu irmão Meu irmão Saudade Tu é todo errado Tu é todo errado Tu é todo errado Tu esquece chave de carro Dentro do carro Porra Cala tua boca Caralho Imagina essa minha voz No seu ouvido Falando Porra Imagine Ia ser perfeito Vamos almoçar Imagine Nossa senhora Opa Isso aqui foi uma Cadeira ralando então O streamer famoso É foda O streamer famoso É foda Tem um número maior Olha aqui Que no chave não gosta Verdura Deus me livre Vamos saudar Tem um cafezinho aí Boa pro sangue Pra o bicho subir E é né Calma que eu vou olhar Meu chato Calma aí Vamos saudar Tem um cafezinho aí não Olha vamos tomar remédio Vamos tomar remédio Não fala de remédio Teste de mim não Na moral mesmo Tô tomando Tão comprimido aqui Galera boa Essa sexta-feira pra vocês Que Deus abençoe Essa sexta-feira é maravilhosa Eita porra É louco Doideira O grilo deu um resgate De dois contas aí Meu irmão Essa buceta do meu mouse aqui Mexa só Por falar em resgate É a única live É a única live que você Assiste Meu irmão Quem não pontuou essa noite aí 15 horas de live aí Rapaz Quem não resgatou aí Não resgatou Eu já vi Uma vez por mês Tem live de madrugada Tá aí ó Tá vendo aí Tá aí Você não vê que ele resgatou aí Vai na loja do soldado E veja o que é que tem Mas irmão Tem pix de 15 Conto lá Irmão Tem Tem pix de 15 De 10 Resgatei Até hoje Eu não recebi Graças a tua energia Graças a tempo Aqui na loja Eu já vi Eu já vi Eu já vi Eu já vi Tá maluca Pô É o pix que você Resgata Mas não sabe Recebe Vai pegar meu valor aqui ó Aqui ó Vai pegar meu valor Meu Deus Ele gosta hein HQ fala comigo Juliã Se você gosta de verdura Lógico ó Verdura é bom Por céu Tá louco Verdura é bom Ó Mesmo lugar Pra ver se tu aprende Cara ele joga junto em mim Calma Rapaz não tem dois fãs aqui Me pego o cara Eu Nex John Wick E quem meu Deus E o Diego Aí depois saiu o Diego Entrou o Fantasma Depois o Almeida Entrou Caralho Gameplay ontem Tá ok Ai bandido Ó o Vasco Cara de rato Tem um time aqui ó Tem um time aqui Hoje eu tô invocado Hoje eu tô a fim de rushar Meu irmão Mudei minha sensibilidade Pelo que eu tenho 880 Aí sim hein Aumentou um pouquinho Bora Agora vai sair GG Cadê o Nexão Falou aí Vou baixar o que? O código Quero ver você me carregar O Diego Eu tava comigo Ontem a noite Opa 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 Os cabalados Os cabalados Os cabalados Tô perido Na espada Lá Do japonês Lá Meu Deus do céu É uma puta nos caras Eu tô aqui na casa Da sua irmã Que ela gostosa Tá fresca Sou soldado Tenho certeza Só tem um Só tem um Lá em cima Foi tu que jogou Essa chupa modos Aí não Foi 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 Soldado inimigo Chegando Telhado 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 Meu amor Bora Vagabundo Oxe Que jeito Que jeito Que jeito Que eu sou puta Sou soldado Tá machado Tá machado Gustavo Sai Gustavo O cara tá de bomba Aí Olha o dano Que esse cara Se tirou Gustavo Morre Gustavo Caiu 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 Aqui Outra Aqui Vem 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 Aqui 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 Onde eu marquei Vem Vem Tá os três Aí Meu Deus do céu Tá treinando em mim Lá da janelinha Lá da janelinha Tô levando Tô levando das costas Tô levando das costas Vem Fica parado Inimigo descendo na área Julio Tô levando das costas Vem Fica aí Tô levando Meu Deus do céu O cara tá aqui O cara tá aqui Amigo Meu Deus do céu O cara me deu Nossa granada Foda Valeu Obrigado pelo follow Luciano 6478 Caralho Nome do banquinho De bicha Tá na hora De molhar Os 8 Tô no uso Mas o nome Eu sei Eu escutei Eu falei Cadê ele 2345678 Tá na hora Tá na hora Parece aquele Não menino Liberiador Tá ligado Alô Alô Luciano Alô Aquele meu Perfeito Aquele meu Dropa aí Dropa aí Pra comprar arma Aí Dea 478 Live gravada Tá doido É o Vivo Como é que a live Gravada Eu tô te respondendo Olha a caixa Do lobby Meu irmão Eu tô indo No lobby Tá ligado Rodaram o Vasco Botou uma parada Aqui no meio Da rua Aqui Eita Pô Eu pedi No lobby Na minha frente Já rodaram o Vasco Já rodaram o Vasco Até a informação de mim Tamo indo rushar Virado no caralho Eu vou jogar essa caixa de pleito Que eu não sou otário Aí na torre Ivante pediram o aviso Me pediram o aviso Aí na torre Ivante Vocês estão no meio De dois esquadrão Vocês estão no meio De dois esquadrão Recua Tamo 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 Tomei um tech Não fiz nada Ela tava em cima Tava em cima Tava em cima Porra nenhuma Tava embaixo Não, não, não Fica em boa Fica em boa Tô sem munição Eu vou comprar Caixa de munição O que meu irmão Tem loja aqui Por acaso Tem um time aqui em cima Aí tem loja aí Agora Compra aí Estão tomando pomba Estão tomando pomba Estação de compra aliada Chegando Vou subir Vou subir Olha a loja aí Joguei a loja aí Ah Estão tomando pomba Estação de compra São três São três São três Olha isso Traz o cara pra pé E corre É uma puta Suja Do caramba Morre Morta ele Isso Bota ele Aê Põe o gol Isso Põe o gol Puta suja Safada Traz o cara E corre Caralho Meu irmão Meu irmão Tá me deixando Meu irmão Agora De raiva Oxo Tem três Tipo Na caixa Vai tomar O do Ronaldinho Tomou Alô Pedro Alô Pedro Vou Vai aqui Fora desse Jack and Sean Aí Irmão Fica de boa Toma aí Otário Dá pra ir na loucura Ou não Dá não Tem três Team lá Não sei que você tenha sorte Dá pra me levantar Se não Vai ficar espontando Eu não vou cair Não Espontando a onda E pontou Na água Porra Dá pra cair Não Não De boa Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Não Fica à vontade Fica à vontade Vem irmão Vem só Vem Vem No meio do caminho Você passou Você passou Por cima de mim Não Desandando O time Está desandando Não Fica à vontade Fica à vontade É só que ele cai Vem dizer Vem cá me levantar O de tome No seu cu Tá no dedo No cu Aí sobe Aí é com o Pedro Não é com o Pedro Não tem nada Não tem nada Vem ou não Tá falando que essa voz É rouca na miura Eu não tô escutando Porra nenhuma Sua 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 Meu irmão Eu vou pegar a bala Meu Deus do céu Pê de puta É a mesma coisa Calma aí Caraca Eu vou pegar a bola E vou atirar com os caras Enquanto A opa Achei um bagulho bom Aqui Não vai pegar a bala Não Vou atirar com o meu Pua Bora Figueiro Exatamente Sim Vou pegar o bugapomba Aqui E vou ver se tem cara Lá no Lodest Tem cara lá Já vem daqui Já É meu amigo Tem São bicholese Do caralho Compre a tua arma Meu irmão Deixa de ser burro Mas peito É burro demais Eu vou Vou agora Acabei de cair De um bugaluxo Para Meu irmão Deixa eu quieto Aqui O negócio é Rebun6 Sobe não Nessa peixe Não Desses navios Navios Negreiros Ó Soltar Soltar uma caixa De blindar De munisóvis Que é aqui Ó Opa Já vi Já vi Em cima Tô indo Vai tomar no cu Jogo ruim Cadê a caixa de munição? Aí no chão Bugada Tem Cara Tem Cara Não dá Pra pegar Não Não dá Pra pegar Não Meu Deus Deu Meta Cara Vai Caralho Ninguém me ajuda Não Menta Buceta Não Vé Vocês vão Ficando Lá Embaixo Chupando Rula Chupando Rula O Tem Podinho Lá Embaixo Ele Tomou Foi Três Placas Na Cara Pelo Aprender Porra Só Matei Um Vou jogar Ruxando Amarrado Meus Ovos Porra Não tem Como Não Porque Tu não Vem Comigo Caralho Oxe Acho que Amarrado Pelos Ovos Irmão Na Moral É melhor Esse Bicho O Pelo Na Moral Pode Ter Certeira Ó Lá Um Tú Lá Ó Vai Se Vingar Pula Raparenda Bicho Analisei O Meu Corre Corre Cadê Minhas Armas Toma Aí Tá Onde Vindo Aí Ó É a Flan Aqui Pra Eliminada Dá Pra Relatero Cara Eu morri Põe Granada Vai Irmão Pedro Não Dá Cal Não Vai Te Foder Eu Morri Põe Granada Danado Eu Morri Põe Granada Como Esse cara Tá Essa Tá Tô Manu Cú Esquadrão Inimigo Rastreando Sua Posição Morri Tinha 25 Restante Morri Eu Vou Jogar Eu Vou Jogar Ruxano Eu Vou Jogar Esse Mundo Samba Mermão Mermão Olha o Paca Olha o Paca Paca Meu Paca Paca Meu Cú Olha o Paca Aí Quero que Tem o Paca Aí Tô 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 Carregando Né Carregando Carregando É porra Nenhuma Agora Pô Tô Tô Calma Lista Dos Jogos Vou Botar Um Caçado Fogo Fogado Fala Paca Pedrinho Não Leva Mal Não Porque Eu Não Jogo Outro Mapa Outro Mapa Só Tem A gente Tá Jogando O Esse Né O Axica Porra O Axica O Axica A gente Tá Jogando O Axica Pedrinho Axica Né O Axica Não Axica O Axica A gente Tá Jogando Axica Entendeu Aí Só Joga O Outro Mapa Eu Não Tô Curtindo Não Tá Ligado Pedrinho Beleza Fechou Nego Fechou Fechou Obrigado Aí Tamo Junto Viu Ó Minha Voz Tá Voltando Viu Ó Minha Voz Linda Minha Voz Linda Tá Voltando O MC Catra Tá Saindo É Rui Também Tu é Igual Batista Tu é Rui Igual Batista Tô Te Chamando Aí Pedro Vamos pegar Um café Aqui Vem Pita Vamos te chamar Aí Já chegou Aqui Grilo Já chegou O pizza Aqui Vamos fazer Toma Aí Segura Aí Eu quero Sua Irmã Agora Na moral Eu quero Saber Quem foi Que chamou O Chorão Para jogar Porque Estava No Rebossix Lá Sólido Cigão Eu abri o Imbossix Porque eu acordei Literalmente Comecei a olhar lá Esses meio De um minuto Acordei Assim Imbossim Inversiça Alô Alô Você que é da produções e eventos Mas o camarote Mas o camarote representou A ida De verdade Nem eu esperava É uma coisa É uma coisa que você faz Agora No seu Vale night Você faz live É uma coisa que você faz 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 Pedro Tu não fez O que eu fiz Que tu não tivesse É que tu nem gostava Eu comecei Nem eu Que eu joguei Até 11 horas da manhã Amigo Eu comecei Ontem era 10 horas da noite Gustavo Estou aqui Até agora Sim Eu tinha começado De 9 horas Eu e o rei Fui jogando Forona Eu joguei até 6 e meia da manhã E o resto Eu deixei o vídeo A gente ligado Eu joguei até 5 horas Grande coisa O problema seu Mas eu joguei Dei 10 e 9 Sem parar Tira Tira Ela me tira A carai Pô Ei Não Eu vou tomar É foda Tá maluco Mano Bota Um É Isso aí Mesmo Vai tomar No cu Eu comecei A gaguejar Roco E gaguejando Vai tomar No cu Valeu Boa tarde Pelo sagrado Camaroto Valeu Obrigado Pela presença De verdade O que é? Sai logo aqui, pra gente puxar logo pro lobby Vai do camarada aí, valeu, eu tô no jogo Só o meu paraquedas ruim Ué, dois ali só tem casinha de campo ali, tá maluco? Jesus amado Basta a gente, basta a gente, basta a gente Não foi que matei não Tudo aqui, bruxo ali, vem aqui, aqui, aqui ó O cara pulou a janela Essa mina não tão mais se vindo de pica nenhuma Calma contigo aí, tô carregando a arma, minha arma mete sem bala Pronto, agora tá avançando Marca assim ó O cara tava marcado, pô O cara tava marcado, pô O cara tava marcado Dá o doidojão Dá o doidojão Dá o doidojão Vai te fudendo Tomar no cu, porra Caralho, deixa de ser lento Poxa, deixa de ser lento, caralho Erpi o outro Poxa Porra, o cara atirou e correu, velho Ai te fudendo Oxi Preciso de médio calibre Apenas jogar essa desgraça desse jogo, porra Porra Aí ele fala amê daí já É Deixou o cara, deixou o cara me matar Tu deixou o cara do meu lado aqui, ô chupa ovo Eu pinguei o cara Aí ele vai, pinga o cara e fala Ó aqui como é que pinga Fecha o cu Fecha o cu Fecha o cu Calabou Calabou Que isso Ah, tá bom Pio o outro É porque é só você que atira nos inimigos, porra É só você que atira A gente não atira não Que a nossa arma é É sem munição É, é Alô Fecha o cu Fecha o cu Calabou 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 Fecha o cu pra mim não castar minha garganta Minha garganta já tá fudida Ó que caçada de drogada, ó foi isso Como é que o cara bota uma caçada dentro do negócio Poxa, reclamo com o desenvolvedor Ai que foda A caçada da une Lá no hospital Pô, vai se foder Tem nada não, eu tô indo pra lá Eu sou... Tô porra doido aí Eu Fica aí Pedro, fica aí Pedro Camperando aí Pedro, não corre, não vai atrás dele não Fica aí Pedro Camperando aí Não vai não, eu falei Eu falei, não vai não Só jogo na doideira Doideira é meu novo porra Oxe O cara vem cair em cima do colo do cara porra Oxe, tá feito puta Tu tá feito puta Olha meu irmão, eu tô cuspindo até na tela do videogame É, é, é É, vai te foder Oxe, tá resistente aí pô E é né Quando eu caí no barco ali que eu pedi ajuda Porque eu tirei todo o play do cara Tu tirou porra de rua Olha aí, olha aí Tu pegou agora porque eu dei dentro do cara Oi Você é um fodão meu filho É, você é, você é um jegue Você é... Tem cara ali ó Ai carai Fiquei pra cima pô Ai que fone Fiquei pra cima, caiu no colo do cara Ah Já vi, tem um cara na minha frente É na água aqui ó Na água aqui ó Na água aqui ó Já tirei um negocinho dele vô Olha lá Um cara só Um cara só aqui na loucura do Anáutico É Um cara só Vamos lá, vamos lá Um cara só Cuidado Antes de saindo da... Tá marcando um só, velho Acaba tá em cima Calma aí, chat Não era um cara só não, Maginal? Não, não era um cara só não, Maginal. O cara tá de gosto, Maginal. O resto tá aqui embaixo. Embaixo é onde? O túnel, o túnel. Olha, o punk de gosto. Vamos lá, foda-se. Tem ninguém aí não, vai tomar no cu, vamos embora. Caraca, aí na caixa, cara, aí na caixa. Mais o, como é? Mais real, bruxo. Só mata depois que o soldado tira a frente. Não, cala a boca. É, é, é. Ô, mano, baba ovo do soldado. Mãe, chupa ovo do caralho. Meu amigo, eu não quero ir do negócio desse tempo. Meu irmão, meu irmão. Mas a real, ele só mata depois que o soldado tira a frente. É, soldado é meio, meu amigo. Marca, marca, marca. Marca o caralho. Olha e procure. Procure que você pica. E acerta ele da fumaça, mestre dos magos. O time de rapariga do caralho. O cara de rapariga. Chupa essa daí no seu. Gustavo, tua frente, Gustavo. Tua frente aqui. Atira no cara. Meu Deus do céu. Não, velho. Vai tomar. Eu não me aguento jogar com esses homens não, velho. Gustavo, eu não me aguento jogar com esses homens. Ah, velho. Pô, mas tu é ruim, velho. Toma, meu Deus do céu. Ah, velho. Que fumo, velho. Tem eu, velho. Acervei ali, aquela filha, aquela puta, aquela rapariga que pode programa. Mata o cara, pô. Tu não é foda. Eu matei, né? Mata a folha. Caralho, Gustavo. Parabéns, Gustavo. Não conseguiu segurar 16 segundos. Roupa do inferno. Para acabar com isso. Isso é ruim. Isso é ruim, porra. Você é ruim, cara. Fala das que eu aqui, ó. Parar isso. Fala das que eu aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Pedro, Pedro. Aí dizem que soldado tirou o pleito de seis caras. Não, você tirou o pleito de seis caras, velho. Não, não. Deixa ela botar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Como é que tu dá mil e sete cento de maracete? Irmão, cala a folha. Puxe loco que você é ruim. Puxe loco que você é ruim. Você é puta. Puxe, 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 puxe que você é ruim, puxe. Meu amigo, bicha puta do caralho. Lá vem ele querer calcular. Ele tá querendo calcular o dano que os outros tá dando. pra dizer que foi ele que roubou o dano. Meu irmão, ei. Ó como soldado é puta, chorão. Ele tava querendo calcular o tanto de dano que tu deu pra dizer que foi os caras que ele quebrou a placa. Agora diga que eu tô mentindo, rapariga. Diga que eu tô mentindo. Ele tirou a placa dos seis com o maracete. Tu tirou a placa do meu cú. Tu tirou a placa do meu cú, porra. De um não. Tá bom. Você estuda esse galo. Foi você que fez o jogo. Quando o jogo... Mas quando o cara criou o jogo... Meu irmão, meu irmão, deixa eu falar, meu irmão. Eu rasguei o cara embaixo. Tá bom. O cara, pê, tá do teu lado, deixou te matar. Pê, velho, é lerdo, meu irmão. Eu que sou lerdo. É eu que sou lerdo, meu irmão. Não, mas peraí, Pida. Ali foi foda, ali foi foda. Você falou que o cara tava vindo. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, cala a boca. Deixa eu falar, deixa eu falar, cala a boca. O cara tava vindo. Você passou a cal. O cara tá vindo. O cara tá vindo. Aí do que tu se juntar comigo pra matar o cara, tu vai e fica rodando feito um piru doido. Um piru cego. Pro lado e pro outro, rodando. Rodando igual a rapariga querendo dar um piquito. Rodando. Aí o cara vem e me mata. Meu Deus do céu. Tartargo do time. Eu fico doente jogando com esses homens, pô. Meu irmão, eu fico doente jogando com esses homens, pô. É um ascal que não tem nada a ver. E aí, meu irmão, meu irmão, meu irmão. O foda, o foda. Ei, soldado, ele dá dano em todos os inimigos que a gente atira, pô. Todos os inimigos que a gente atira, ele quebra a placa pra depois a gente matar. Oh, oxê. Ei, essa minha filha tá drogada, velho. Eu dei tiro pra caralho, o cara morreu. Oh, suas rapariga. Eu tava esperando vocês. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Tão com essa voz. Peraí, peraí. Alô, alô. Oi? Tá rolando muito tiro. Quem é? Quem é que tá aí? Entrou, velho? É o Next, é. Eu acho que é o Next. É. É o Next. Essa fase de puta é o Next. Pra o Gustavo colocar mais uma tomada no quarto dele. Olha o Next, eu tava esperando o Next, eu tava esperando o Next. Desculpa aí. Ei, meu irmão. Desculpa aí, eu não vi não. Fala pro Gustavo colocar a minha tomada no quarto dele. Mais uma tomada, bicho burro. E aí, cara? Meu irmão. 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 E se eu vim esse peito na moral? Dá a garganta. Dá a garganta. Dá a garganta. Ei, que piche pitilhoso do caralho, pô. Tava dormindo gente, agarrabi. Agora quer dar uma sapo na cara do outro. Meu irmão. Meu irmão. Quem tem a Jess op? Meu. É ressurgência. É, caralho. Cadê? Mauremex. Mauremex, menino. Joga junto. Meu irmão. Meu irmão, meu irmão, a pessoa aqui é ruim Oi, olha, oi, cala a boca A pessoa aqui é ruim e acusa os outros, porra Porque ele morre primeiro e diz que os outros é ruim, porra Tu morreu primeiro, porra O cara chupou até o cu Chupou até o cu, e tu vem dizer o que faz, gente Alô, hashtag, quero time novo Hashtag, jogador novo Ô, soldado, soldado Meu irmão, meu irmão, isso é uma referência, já que você não entende É uma referência, ele é velho, porra, ele é velho Ô, Gustavo, tu vai dar um bumbum aí, né, tu vai dar um bumbum aí Táxi 1, né, táxi 1 Bora, mandinha, bora, mandinha Cara, eu tô procurando Cadê o chorão? Sou fã dele Tá bom, vai babar o ovo dele Vai, bora, bora pra lá Cadê, que foi que eu falei isso aí, pra dar um beijo Fã de quem, fã de quem, fã de quem? Fã de chorão Ele é fã de quem? De chorão Agora, fã de lá Não falo do chorão, né Meu Deus do céu Ô, Mandirá Tu tá sério, né? Porra Ai, meu Deus do céu Não aguento não Tá maluco, pô, que time ruim do cara, né, amor? Meu irmão A pessoa Ó, minha voz Minha voz de locutor A pessoa que é ruim Acusa os outros, porra Tu morreu primeiro E já começou a falar que a gente era ruim, porra Ai, avalou o psicológico A gente morreu também Não teve como se segurar Vai Para você É porque não tem como nos fazer amizade aqui, tá ligado? E é, né? Oê, Donado Tu jogando sem a gente, tu não é ninguém não, Donado Tu jogando sem a gente, tu não é ninguém não, pô Ó, meu microfone aqui, um pente quebrado É, o quê? Tu jogando sem a gente, tu não é ninguém não, pô Ô, Nerd Nerd Vai chamar o Nex agora para babar o ovo dele, vai Nex Galera do Camarote, todo mundo aí Um abraço aí para a galera do Camarote aí Todo no jogo, viu? A galera está no Camarote aí, velho Um abraço aí para a galera Olha a área VIP também aí, olha a área VIP É, área VIP aí, aquele abraço, viu? Galera do Camarote Oi, Gustavo, dá um abraço aí para a galera aí do Camarote aí Espera aí, porra Espera aí, espera aí Valeu a galera da área VIP aí Deixa eu dar SH aqui no meu canal aqui para a Mandinha que eu vou lá Ai, meu amor Não tem como ter calma não, Júlia Tá maluco, velho Olha isso Meu irmão, eu fiquei agora envenenado com esse chato de soldado Dizendo que é ele que quebra as placas, meu irmão Eu não acredito no negócio desse não, pô Não, não Não, eu não acredito no negócio desse não, pô Alô, Nex, tira aí de fruta aí, pô Mas se não eu vou te escutar do esquadrão Hoje eu tô doido Bora, sonho, boniquinha, galera Boa, boa Boa, Nex, diz aí, diz aí, onde é gameplay aí Meu irmão, no Nex, não bate o ovo de soldado não, viu? Não bate o ovo dele não, vô Aqui, ó Me matou, me matou, me matou, me matou Me matou, me matou Caralho, pô, só veio deitado, caralho Desceu a escada Ai, tem outro cara aqui dentro, tem outro cara aqui dentro Ai, caralho, eu tô mandando na escada da onde, meu irmão Eu também quero saber, mano Dá uma porra, da porra Mapa de escada Pô, Nex, ele tá jogando play ontem, ele que tá jogando No barbe, o ovo dele, não Ontem foi top, ontem foi top Faltou energia, ontem, ó Falei, quer saber, eu vou dormir, mano Poxa, aqui, cara, também faltou energia também, aqui também, porra Poxa, Nex, tá morando em casa, né? O que tem a ver, pô, a energia é do mundo todo, porra Tem um só aqui, ó, já tomou em mim, mano Caralho Quem sabe aí, ó, o negócio de Manaus não dá energia aqui Vai me matar, não me matar, velho, boa Tu é ruim, pô, tu é ruim, pô Não se preocupe Não se preocupe Eu tô sem preto, pra lá Olha o outro aqui, olha o outro aqui Caralho Ah, tá fua agora, né? Oxê, 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 oxê Kenizinha, pô É Kenizinha, pô É Kenizinha, pô Ai, 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 eu tô no grupo de vocês Que rouco Olha o cara, beira dele aqui, puta Olha aí, olha o cara, beira dele aqui, puta Olha aí, olha o cara, olha o cara, olha o cara Que que é, o bagulho gostoso aqui pra pegar o lote Tem o caba no tank, tem o caba no tank Tem o caba no tank, tem o caba no tank, tem o caba no tank Tem o caba no tank Tem o caba no tank, tem o caba no tank Misericórdia, velho Cadê, Kenizinha? Morreu agora Batei Boa Cadê, oxê, botou o Nexar Lá pra dentro, lá Lá pra dentro é onde? Aqui ó O mapa é 360 graus. O meu é 80, o meu é 80. 360 graus. Acaba aqui, meu irmão, pra ser atenção no jogo. Mas é que tá boa em cima do cara, porra. Oxi, rapaz do... Não pode deixar esses caras respirar não, porra. Lá em cima tem, lá em cima tem. Já morreu já, já morreu. Deixa o cara respirar, ele vai e pula no peito do cara. Ele tá se fudendo, ele tá se fudendo. Bora, bora lá na loja, bora lá na loja. Não, vou pegar a caixada aqui, calma, calma, calma. Sem aprovação, calma, calmou. Eu vou na loja comprar um voto e foda-se. Parece que é drogato, mano. Ele corre em direção dos inimigos, os inimigos vai e mete mal no peito dele. Meu irmão, eu vou cair em direção dos inimigos. Não, você tem que estratégicar no outro. Não, tem uma caixa aqui, ó. Cadê essa caçada, mano? Tá marcado aonde, hein? Em cima. Tem bala aqui, ó. Vai ver os caras atravessando aqui, ó. Tá atravessando aqui já, ó. Atravessa aí que eu tô pegando a casa. Tá atravessando, jogaram ataque, jogaram ataque. Eu tô pegando a caçada. 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 Já tô aqui avançada, tá? Caminando a caçada. Aonde, né? Eu tô pegando a caçada. Eu tô pegando o granado. Eu tô pegando a caçada. Ah, mano aqui, ó. Vai te f***. Morra, mano. Ah, velho. Cadê você, velho? Só tá imax aqui. É, eu fui pegar o Lodalto aqui, o Lovish. Boa vida, porra! Porra. Falei, que tô no Lodalto aqui. Seu colega tá remontando. Para resolver o problema dessa caixa lá atrás. Não encontraram nem nessa caixa lá atrás. Não encontraram nem nessa caixa. É mais um cara, né? Eu tô pegando a caixa. Eu tô pegando a caixa. Meu Deus do céu. Pedro, é um cara em mim. Pedro, é pra frente. Vocês são f***, mano. São dois. São três, são três. Pedro, é lego. Tô dizendo que ele não tem noção. O cara veio na frente do peito com a faca, pô. O cara veio de faca. De faca. Passou pro peito e me matou. Eu vi, pô. Eu vi. Pedro é lego, pô. Caralho. Cadê o dinheiro que eu joguei lá na loja aqui? Doze caras na loja. Tá lá da loja. Tá lá da loja. Na próxima vez eu mato os quatro, beleza? Na próxima eu mato os quatro, sabe? Caralho. Meu irmão, Pedro. Tem que ter noção de olhar pra mata. Tá lá, tá certo. Tá certo. Tá bom. Tá ok. Na próxima eu mato os quatro, tá certo? Caralho, vai se ferrar. Sério mesmo? Eu joguei doze caras na loja. Eu não comprova o nosso Lodas. Ô, Lodas, tá lá da loja, pô. Ô, Lodas, tá lá da loja, pô. Não, pô. Tô falando do nosso. Não, que cai do céu, pô. Ah, eu não comprei, não. Vai tomar no cu, claro. Paro, Urubu. Porra, eu fudei. Pedro é o famoso cérebro de galinha. É isso mesmo. Olha, até Yuri. Porra, Yuri. Na moral, velho. Mano. Vai virar um babassaco do caramba teu do lado. Pego esse mid, inimigo. Mobilizado. Dá pra matar esses caras, hein? É acatado. Eles tão no... Tão no bicho, eles. Tem um inimigo descendo na A.O. Caiu um, caiu um, mas o oabu. Tô... Cadê o pôr, meu irmão? Tô na picha aqui, no campo do pôr, deitei um. Tem um na casinha do mil aí, do lado do Lodas. Essa casinha redonda aí, ó, de pedra aqui, ó. são três aqui dentro, são três derrubei um só tem dois é mas o cara ta de 12, nem entre o cara ta todo rasgado vai que fodei vei ta tudo relando placa não entre não que o cara ta tudo de 12 e ai é de quantas distancias eu puxei os três mano, só vem não dá pra ir no loto não né não dá não enquanto o jogo puder me cuspir pra trás pode cuspir irmão, pode cuspir ah mano vai calma eu contigo ai nex o cara ta me interrogando porra o cara ta me interrogando porra eu caia agora que maluca o cara comigo hein ele entrou no final ele entrou no final o cara tem um banho o cara está em placa o cara está aqui no ping o cara está correndo para vocês ai cuspir que pariu vai valer a pena calma, eu vou abrir caixa aqui cara, não fez barulho, moscou caralho, tu foi na loja nós três aqui, caralho ou é só pra ficar espotando a gente cai aqui e a gente vai junto aí é foda também tá certo, tá bom bora ir aí, vai lá agora ou não ó, caixa de munição na loja cara, porra de munição, né necessita ó, estou aqui dentro aí vou entrar aqui e vou tentar fazer o varinha aqui ó, uma bala mano, uma bala ah, caralho mano, como que não pegou ó, boa boa irmão, esse cara vai ficar campeando aí dentro porra para fora mano, esses cara ficaram aí desde aquela hora lá velho é lático mano, é lá vocês vivem aqui todo dia, camper é sempre camper velho não se entra assim não, não se dá espera oportunidade porra caralho ninguém sabia que esses cara estavam ali dentro tá maluco é mas ninguém sabia que eles estavam ali dentro não, Dani sabia sim poxa não sabia, no começo no começo ficou o silêncio da porra ali e não tinha mais ninguém os cara é camper porra como é que os cara não vai ficar ali viado tá maluco é você tem um RH de todo mundo no rabo você tem um RH de todo mundo os cara tava ali desde o começo os cara não saiu irmão oxi ai eu sou muito burro mano eu sou muito burro puta merda o cara caiu primeiro kill ainda bicho nossa olha os cara lá, olha os camperzinhos lá olha lá cai na água pai cai na água pai vant inimigo ativa é porque eu não tenho nenhum atepto de assist não porque se eu tivesse oito os cara tudinho eu tinha matado esses caras tudinho aí oito os cara faz com a gente vant inimigo na área seu companheiro tá de volta na luta bom trabalho pega essa caçada aqui atrás calma chave calma tem npc tem npc boa tarde Andy como é que tá lindo tranquilinho ai lindo lindinho lindinho caralho não sei que tu não pega ll marcada pia no teu cu esse bagulho aí então donato é irmão pra onde eu tô indo pra ele tá indo atrás vocês acreditam nisso eu faço fidei então mano não vai matar o cu agora ele não tem mic não tem cara aqui tem cara aqui morra morra quando você morrer ai eu volto ai tem cara com dois são dois são dois são dois esses caras tão de hacker esses caras tão de hacker mano mas tem cara entre mim num pré-fight de doze caralho oita porra aqui soldado olha o meu aqui pô dozeiro ai Marcelinho fala lindão passando para desejar tem pelo menos no marcado né falei o Marcelinho fala ribas olha que cara do doze caralho não é acessível caralho não é acessível não é uma cara doze mano é porque ele é camper vai te fuder né irmão que jogo a caralho do caralho eu vou jogar essa doze mano isso que eu não vou jogar essa merda é desse mapa mano já fiquei meu irmão fiquei doente começa a suar pelo rato inclusive eu tenho ele que mesmo quando eu brilho esse mapa não dá mano esse mapa não dá eu não gosto desse mapa eu não gosto desse mapa vai que f... bota outro mapa lá porra bota outro mapa bota outro mapa lá porra vai que dá a linha isso é mapa pra dar um cu porra pra dar um cu quem gosta de dar um cu é que joga essa porra ali bota outro mapa bota outro mapa como é que eu vou botar um outro mapa com quatro pessoas porra diz ai outro mapa de montar um outro mapa aberto o que é já tem uma pica mano o outro oxe dá pra botar cigarro já um outro mapa nem renderizar não renderiza porra tu não ta rafilando o cigarrinho da horinha ai de manhã problema teu emerson problema teu esse mapa é horrível mano o que é que cês tão falando eu vou botar um cigarro eu peço quatro cigarros quatro cigarros eu vou passar a noite todo mundo oxe tu é doido presta atenção tá com o caralhão presta atenção tá doido se liga porra oxe o cara fica envenenado com esse outro porque esse outro não consegue guardar cigarro porra tem que tirar a parede do cabelo seu sapo meu pai é eterno Ele acha que são ele acha que somo é moçadão ele acha que sim moça aí eu tô agitando moça quer que aqui Os caras estão camperando, os caras estão de doze, estão aqui. Ô mano, o grupo, montou uma doze, minha pomba Marcelo, vou jogar cara de doze, eu sou fresco agora pra estar jogando de doze. Se você morre, minha pomba Marcelo, a gente tem um time de puta, time de puta, só tem camper nesse mapa e a gente ainda tem um lerdo. Tá vendo, tá vendo, eu não reclamo da doze não, tá ligado, eu não tô reclamando da doze não, eu reclamo do mapa e dos campos. A doze eu não digo não, porque a doze o campo não pode ter, pô. É só jogar campos também, pô. Soldado, um tiro a trezentos metros e a três placas, minha pomba, minha pomba. Aí fazer o que mano, aí o que acontece, tu vai, tu vai, o que acontece, monta uma doze também. O que eu reclamo é do mapa Pedro, eu quero ficar parado aqui do cone, parece um poço. Então pronto amigo, é só não jogar o chão feito puta, joga tranquilo. Mas pra jogar um mapa desse tamanho parado, não dá, não dá, velho. Aí chega Pedro, marca outro lugar pra gente conhecer o mapa. Vai, toma, mano. Eu tô acabando de marcar, grá, dá aí um lugarzinho bom pra cair aqui, ó. Uhum. Ó de doze o inferno. O mapa é ataque aéreo, é a porra toda. Ai, que certo. É verdade, é verdade. Oxi. Caralhada do outro lado. Eu prefiro morrer dez vezes, pô. Ó o outro ali tá, a seiscentos metros, vai com mais na girão, balei já já. Hora da galera, boa tarde meu homem. Eita. Vou chegar aí, vou chegar aí. Não, meu filho, a gente já tá adiantando aqui na universidade. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Ó, marquei, ó. Beleza, calma aí que ele vai levar o que é bom. Marca de novo. Pulou, pulou. Aqui ó. Então vem um. Cadê o ref? O outro tá, tá aqui atrás de mim, embaixo. Lá embaixo ele. Você, 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 você é reforçando você. Aqui ó, quebrada ó. Na escada. É um pula-pula do caralho, velho. Fala Nani, salve. É, viaço. Não tem como o cara pular, ficar pulando e acertar dois mil quilos não, mano. Tá maluco, velho. Não, não, eu saio, você joga aí. Vou não, vou não, vou não. Esse mapa é muito ruim, mano. Eu não gosto desse mapa, velho. Não gosto, não gosto. Real, real mesmo. Não gosto, mano. Não gosto desse mapa. Eu odeio esse mapa, velho. Não gosto, mano. É muita renderização, é muita coisinha. Aí não dá pra mim, não. Eu sou jogador limitado. Eu jogo do console. Quem joga do PC. Tem mais vantagem. Tem fob. Olha. Cara, me deu um tiro só de dois, olha. Eu vou me afastar pra mim, olha. Matei, matei. Não, tem outro aqui. Tem cara lá embaixo, velho. Não deu pra me enganar. Ih, você tem ataque, você tem a minha filha. Tem cara em baixo, tem cara em cima. Esse ataque era o meu. Tem cara em todo o campo. Ah, ele que mata é ridículo. 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 Tem cara em cima, velho. Vem aí, Daniel. Meu Deus. O cara acabou de cair, mano. Pegou a arma e acaba aí. Ah, vai ter que explodir, mano. Oxe. Tá maluca, velho. É, né. Tá. É, é, não é? Inevitável. Como é que eu tô sendo avistado, mano? Porque eu fui marcado, não tem como se matar, não, nesse mapa, não. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ficar espontâneo com os caras. Tá certo, tá bom. Tá certo. Como é que eu tava sendo avistado direto, mano? Olha isso, cara. É muito inocente, não fala nada mais, não. Eu tô dizendo a você, meu amigo. Eu tô dizendo a você. Acabei de cair no chão, cara. Lá na baixa da rua, me deu snap. Ah, mano, tinha a mina na loja, meu irmão. Puta que parada. Olha as armas, porra. Só os caras em cima dos prédios, olha aqui, ó. Só os caras em cima dos prédios, mano. Vai pro porquê, vai pro porquê, vai pro porquê. O mapa é bom, é um mapa robo do cara de pod, pô. Oxe, olha aqui, velho. Eu vi o que tem aqui, velho. Eu derrumbei um monte de fio, rapaziada, todo mundo é de pé, mano. Não, pô, tá maluco, pô, é doido, pô. Oxe. Vai, porra, vai enganchar também nesse caralho? Oxe. Os caras tão apelões, os caras jogam de doze, jogam de faquinha, porque se entrar na água, dá logo uma patada no cara. Vocês que são ruins, vocês que são ruins, então eu vou falar uma bagulha pra você, ó. É, porra, eu sou ruim, eu sou ruim, você é bom. Não tem dez vezes nesse mapa aqui, ó. Vem ganho, parado. Porra. Irmão, eu que não tô fazendo live, eu não tenho paciência de passar mais de trinta segundos parado, velho, em um lugar, na bosta desse jogo. Eu não tenho essa paciência, não. Você tem, parabéns, velho. Eu também não tenho paciência, não. Não faço ideia. Eu tô na live da galera aí, os caras que é metido a jogador aí. Essa semana o cara foi finalizar o cara aí, chegou o cara de pistola, levou ele. Cara, é tudo metido a jogador. Meu irmão, vocês não vão ser pro play não, pode botar isso na cabeça de vocês. Não tem como ter play no code não, velho, eu acho. Tem, pô. Os caras só fazem live pra tentar ter uma boa jogabilidade sem pro play, pô. Quem faz live achando que vai ser pro play vai morrer de fome, viu. Pode ter certeza disso. Ou muda o jeito de fazer live ou vai morrer de fome. Tamo junto, tem mais que ser eu. Na pomba, saudade. Falando bosta aí, vim de escola da manhã, velho. Não vai ter bala de história aí, não. Caralho, vê o que eu odeio nesse mapa, eu não achei uma caixa, velho. Oi só. Caralho, eu morri lá do outro lado, vocês estão aqui do outro lado. Pois é, Nex, só tu ver. Nex, esse mapa... É aquilo que eu sou para o Nex te falar, hein, velho. Esse mapa aqui, Nex, é bom quem joga de PC, porque tem a PSA. Tem joga de console aqui que fica limitado, pô. Aí tem um cara aqui que joga de PS4, fez 30 kills aqui. Eu faço 30 kills, pô, toda vez. Eu digo, uhum. Isso é um fodão, pô. Mas usando algumas coisinhas a mais dá para fazer 30 kills. Não, no cruz dá não. No cruz dá não. Eu quero ver o original aqui. No cruz dá não. É. Dá, pô. Não, dá. Mas toda vez... Tem um cara indo para vocês aí, ó. Gustavo e Pedro aí, ó. Marquei o cara aí, ó. Para vocês aí, ó. Free kill aí, ó. Pô, na hora que eu passo da água, viado. Os caras vão morrer lá, ó. Vai não, vai não que eu tô chegando. Tem outro cara. Outro, outro no telhado. Outro no telhado. Outro no telhado. Outro no telhado. Jogu. Já vi na parte de cima. Bem ali, ó na janela ali, ó. Não tem porra nenhuma ali. O que que os caras estão fazendo ali, ó? Eu vou ficar coçando aqui, não, mano. Tu tô dando meu cu. Tá aqui em cima mesmo. Live ataque. Mano, cú charão. Caralho man, o carro tava naete. Me deu bem. eu falei que não era para ir para de mirar vai tomar no cu eu chamo caba de ruim peda lento e não sei o que mas tem ninguém mesmo eu não tenho ninguém de 200 danos vai ter esse mapa o meu psicológico já fica afetado não é que eu não gosto do mapa eu não faço questão não esse mapa não faço questão nenhuma é questão de gosto mano é questão de gosto eu não gosto desse mapa e foda-se é ruim mesmo carai to fudido é a mulher dois feirem sim meu personagem ele toda corra Eu não posso atender nada, desculpa, mas eu não posso atender. Tô sozinho aqui. Eu vou cair no meu lodote lá embaixo do mesmo jeito. Fala, Noni. Fala comigo, meu parceiro. Olha, ele tá aqui, ele tá aqui. Pegou o lodote. Eu levei os inimigos. Peraí, saudade. Eu já tô caindo. Olha lá. Olha lá. Tudo em cima dos telhadinhos. É a casa dos telhados aí, não fechou não. É só telhado. Você sai pulando dos telhados pra outro. É incrível, velho. Olha o mira do cara lá. O cara não erra um tiro, velho. O cara é foda, velho. O cara é bom demais, caralho. Eu quero ser unida, vamos lá ele, velho. E eu tô aí com vocês, tá? Ah, mano, eu derrubei um e peguei do outro lado pro lado, ó. Tô safe aqui. Morreu? Esse cara é muito bom. Dá pra ver aqui. Dá pra ver aqui, hein. Tá, mané. Tô chegando. Tá, mané. Já de pé. Deixa eu te ser inútil. Calma. Você vai... Pode. Boa. Pega o inútil dele, pega o inútil dele. Caixa de blindagem aí, ó. Olha a troca da daia. Como eu faço um tiro, velho. Irmão, olha o headshot que eu tava... Fica aqui. Ah, mano. Já era. Ah, mano. Tá bom! Que aço! Os cara de PC tudo joga esse jogo, tá ligado? Porque é fácil de matar, pô. Os cara de PC. Porque o FPS é lá em cima, pô. Ah, mano. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Tô sentando bala na cara dele e não morre, velho. Parabéns. Gustavo matou um. Quem era Gustavo? Matava dez. Doze. É uma rapa, Gustavo. Tô dizendo tudo, 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 Gustavo. Pera aí, cara. Caralho. Caralho. Que era Gustavo, velho. Matei do C9. Agora eu não mato mais, não. É uma rapa. E a porra, mano. Ele não morre, não. 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 Ele não morre. Eu acho que a tripa arranhou do C9 de Gustavo comer agora aí, velho. Eu deixava você jogar aí. Ele não morre. Buscar uma água ali, velho. Calma aí, salada. Nexão, Nexão, Nexão. Calma aí. Eu levo a mão não, nega, porque eu não gosto desse mapa Não, relaxa, relaxa, relaxa Eu não gosto É, mano, quando eu comecei a jogar dessa Eu não gostava também Eu jogo de console também, tá ligado É muito limitado, mano, esse mapa Entre outros mapas, eu prefiro A Chica também, pô Você sabe que é porque é foda É porque é foda Então, é porque é foda que todo mundo gosta de jogar Esquadrão, aí eles pregaram e priorizaram Esquadrão no mapa novo E trio no mapa a Chica, pô Justamente, pode ver Pode ver, Nexão, que esse mapa aí Nem trio, nem tem trio Nem tem duo e nem tem solo Eles botaram só esse quadrão Tá ligado? Ou seja Pra galera, pra o esquadrão jogar Esse mapa mesmo, tá ligado? Só que, mano, a turma tem que botar um negócio na cabeça O consumidor somos nós A gente não é obrigado a consumir Uma coisa, mesmo a gente gostando Que a gente não tá satisfeito Você trabalha na Honda Tô vendo, tem a 300 e tem a 190 Tem gente que não gosta da 190, mano Vai, tem gente que só Em vez de comprar a 190, eu prefiro comprar a 300, tá ligado? Tu lembra que tinha Tu lembra que tinha a 300z alta e a 300z baixa Que era a Twister? A XR e a Twister Isso, tem a galera que não gostava Caralho, você joga da porra toda, velho Que porra é essa, velho? Mas tem a cara Tem a cara que gostava daquela moto baixa Eu não gostava, eu sou alto, tá ligado? Eu sou alto pra caralho Eu prefiro a moto alto Então assim, é questão de gosto Não é de jogar com ninguém e tal Não, é questão de gosto Eu não gosto desse mapa Esse mapa, ele pra mim não entra, mano E tem muita gente que chega Não, aí tem muita gente que vai chegar pra você E vai dizer Não, eu gosto, saudade Eu respeito Mas tem gente que vai chegar E vai dizer assim, né? Tu é ruim, pô? Isso é desculpa de jogador ruim Não, mano Eu sou ruim Eu sou ruim no primeiro Eu sou ruim no segundo Eu sou ruim no achito Eu sou ruim em tudo Mas esse mapa eu não gosto, mano Eu não gosto de jogar nele, tá ligado? Eu não gosto Vou pegar aqueles ali pra gente se trombar no mapa, peraí Tá ligado? Eu não gosto Tá ligado? Então é nóis, é nóis, pai Relaxa Abre a vaga aí, tu chama Não, não, né? A gente tia Valeu, Nexão, valeu É nóis, pai Acosta do Nexia, calma mesmo, né? Nexia, tarra de ter Cara, mano Eu Tu tá ligado que eu brinco assim, Pedro, a cama e tal Esses negócios assim Tu sabe que é tudo brincadeira Mas, mano É sério Esse mapa é pesado pra gente que joga de Você pode Mano, a gente não consegue passar de 5kg, mano A gente não consegue outra coisa Você que sabe, pode jogar Esse mapa parece que é maior Pra poder os caras morrer, pô Até isso Tá ligado? Pesadão É não, Ribas, é porque esse mapa aí, mano Na moral dá não O Nex tá jogando, Ribas Tem vaga lá, vai jogar com ele, Pedro Não dá, mano Não dá O FPS é muito limitado naquele outro mapa O foda é que quando você cai no paraquedra, véi Quando você cai de paraquedra, pô, pô, tu tá na treta A gente vai cair lá, pô, não renderiza direito, véi Onde é que o cara tá, pô Tu é doido, pô Não renderiza, véi, foda A gente cai ali no zoológico ali O mapa fica dando transforma A gente dentro do mapa, não sei o que Tu vê os caras jogando de PC Acontecendo isso aí? Não vê, mano É só o console Por quê? Porque Eu ia jogar, mas minha avó Tá o quê? Tá uma tentação no meu ouvido Querendo assistir a novela Ixi Caralho, Ribas Mandar assistir o celular Ô, ô Pedro Quando a gente cai ali, Pedro, tá Vamos alunço ali Você vê que o mapa não renderiza, mano É A gente fica, tipo, se transformando dentro do mapa É como se a planta de vídeo do videogame não suportar Se fosse limitado, tá ligado? Sim Fica meio que pro gataço Não, é porque é muito cansado pro videogame poder renderizar Tá ligado? É muito difícil Porque aquele mapa tem Tem muito gráfico, pô Muita coisa Mano, e quando você vai trocar de bala Você vai trocar de bala com o cara, mano Você senta a bala Você vê o cara primeiro Você atira primeiro Meu irmão Eu gastei 40 e poucas balas ali Se eu errei do cara ali foi 4 balas 4 balas foi 5 balas e eu errei do cara O cara me matou, pô Isso, esse mapa aqui ele só tem trio, mesmo Isso, esse mapa aqui ele só tem trio Você vê que o jogo, ele prioriza o mapa novo Pra poder tirar carpete nesse mapa Ele sabe que o melhor mapa do jogo é essa chique aqui, né O jogo sabe disso, né Ó, a probabilidade é certa Os caras fazem uma season nova Os caras fazem uma season nova E deixam o mapa antigo Por quê? Porque ele sabe que não agradeu, mano Não agradeu ao público, essa é a verdade O cara comigo aqui, o cara comigo aqui, o cara comigo aqui, ó Boa, 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 boa Tomei costa Finaliza, finaliza Tão vindo, Pedro, tá vindo, Pedro Os amigos dele tá vindo Os amigos dele tá vindo Eu tô com arma de single shot Tá aqui, tá pingado Não, eu peguei água Pegue água Eu peguei arma de single shot Vai, vai, vai Meu irmão, você tá aqui Ó, eu peguei arma de single shot Dei 2x no cara, matei o cara Se fosse o outro, o outro carregava as 4 munições e não matava É, é isso que eu acabei de ver aqui agora Não, Gustavo, escuta, não é mão de teclado não É MT só No PS5 no novo console Sabe por quê? Aham Tava colando demais Não, mano Os caras conseguem botar um MT no novo console Aí coloca aquele bagulho lá que burla, tá ligado, Gustavo? Sim, é do Xbox lá que tem O adaptador O adaptador O adaptador do MT Coloca o adaptador na porta do bagulho e coloca o MT, véi Aí fica mirando e atirando, véi, pro MT Ah, vai se bater, véi Pode ver que os caras pula E fica mirando e atirando, véi Que não faz sentido algum isso Então, é isso que não faz sentido, mano, no jogo Faz não Tu pular e atirar, mano E ficar mirando Não, não Tu pular e atirar, beleza Agora tu pular, atirar e ficar mirando no cara Tirando a mira e colocando Aí não, aí tu tá desentregando Que tu tá usando essa porra desse E ainda morre pra arratar consola ainda, né, véi Ainda morre pros consolão Feito o meu PS4 Factor 1980 Eu tinha vergonha, véi Não, eu tinha vergonha Eu com o PC Eu com o PC, mano De 15 mil contra Morrendo pros caras de consolão Para, pô É feio isso, pô Os caras morrem pra minha gambiarra aqui Pô, da energiza Caralho, Gustavo Tu é foda Ah, os caras foram Os caras tá aí, os caras tá aí Ah, na água, na água, na água Fica ele Finga, pinga Tá picado, pô Sua equipe tá dentro da zona Matei Meu Deus, meu Deus Meu Deus, não tem nada a ver com esse jogo, não Fica ele Frantz Fantasma Ai, que foda Frantz Fantasma Frantz Fantasma Frantz Fantasma Cara, meu Deus, meu Deus Não tem nada a ver com esse jogo, não Fica ele Mano, o que Olha o sol da cara pular lá Não dá pra mim pular e mirar não, pô Não tem como meu pular e fixar a mira não, pô Pular e atirar, pular e atirar dá Agora não tem como movimentar a mira pra esquerda e pra direita não Como os caras fazem não, pô Os caras pula, atira e movimenta a mira pra esquerda e pra direita Isso aí não tem como não, velho Isso aí não tem como não Tem cara na caixa, tem cara na caixa, tem cara na caixa, tem cara na caixa, tem cara na caixa Morri Entendido, vante na estação Tô vendo o cara lá em cima Tem cara na tua direita, saudade Ele tá onde vir esse cara aí, foi pro posto, ele tá sem coleto, ele foi atrás de coleto Tá sem coleto nenhum ele Dentro do posto Ele tá sem coleto, ele tá sem coleto, ele tá procurando coleto Olha, já correu Tem um em cima de mim de PQD, tem um em cima de mim de PQD Ah, miraram em mim, miraram, miraram Buu Caras poder com caixa Ele todo o cara, saudade Aualí, olha lá no pigo amarelo! Taca a por quanto vai copiar vai continuar lá ainda velho tem que rodar essa caixola essa caixola está muito ai não está, gastei 3 vezes eu não caí ele foi pro hospital deixa eu pegar meu loadout ali que eu não peguei tem um cara de sniper aqui ó mira, movimentação uhum 10 munição quero só recargar clamise, boa tarde, tudo bem, tudo bem tomei de sniper, tem um cara deitado no aberto velho estou tão bem já estou rouco pra caramba deitado aonde pô lá na frente estou vendo, estou vendo, estou vendo lá do outro lado ai, marca ele está pingado lá no ping no ping 3 lá vamos pegar meu loadout aí pode pegar pode pegar, tem ninguém lá não sumiu é porque tu já pegou, faltava só eu pegar se tu tivesse falado antes não tinha pegadão eu só tenho 10 munição acho que eu tenho munição aqui pego aqui ó SMT e fuzil ai que imbora ai que imbora pegaram um VangieR cara Carloz valeu carloz valeu carloz Mercado pela raid meu irmão tamo junto brigadão aí vem é quantos era a pegou a arma de vocês, tá lá do outro lado e vamos morrer. Obrigado pelo follow, meu lindo. Não, eu também morri, minha moneta. Dá pra ganhar um S.H. aqui pra vocês aqui. Galera do camarota aí que tá chegando, hein? Galera do camarota que tá chegando aqui, hein? Brigadão aí. Aí não, filho. Você vai ficar parado no aberto. Faz o xeio que tem a cara embaixo. Eu morri. Eu só tô segurando, só. Foda-se. Que engraçado isso. Cara, aí te pediram o café na... Vem se é onde eu vou cair, mano. Vou mentir. Vou mentir. Vou mentir. Paraca, velho. É três. Tá, tá os três juntos já, pô. Pegaram minhas armas, pegaram e foi tudo. Cadê? Sabe, tomou junto. Indicação da... L.M. Games. Valeu, L.M. Games. Brigadão, meu lindo. L.M. Games aí. Fera do Call of Duty Mobile. Cadê o L.M. Games aqui, ó? Fera do Call of Duty. Joga res dentro pra caramba. Tem o cara só. Tô vendo aqui, L.M. Eu vou te dar um SH, nego. Tô sem voz nenhuma. Tem um cara só aí. Tô caindo junto com o Charão aqui, quando caí no telhado. Só tem um cara aí dentro. Caralho, mano. Olha o tanto de bala, mano. Essa puxa, ela tá uma merda. Rasguei o cara. Fica, velho. Agora tá aí em cima de tu aí. Tem um embaixo também, Gustavo. Tem um embaixo. Pita não, velho. Tem um embaixo de você. Lá embaixo, tá no térreo. Tá mirando pra cima. Tem um embaixo de você no térreo. Tem um embaixo de você no térreo. Aí embaixo de tu mesmo, tá lá embaixo. Lá embaixo é no térreo. Cuidado pra não cair. O homem inteiro tá aí, que peguei. Vou cair com vocês aí, né? Tem uma 12 ali, peguei. Arma personalidade que tá dentro da zona segura. A arma tava descarregada. Deitei em um lado de fora. Só tem um em pé. Tá no portão duro. Tá, levantou, levantou. Ó, como o cara... Meu irmão, o cara assassina Squid, porra. O cara pulou em cima de soldado, velho. Agora eu tô um webcam, que é isso, hein? Ladrão. Olha isso, cara. Manda um salve pro soldado. Pô, ontem eu... Conheci a filha dele. A Ma... Maju. Deixa eu voltar que eu falo pra ele, hein? LM lá, pô. LMGames falou que conheceu a Maju. Mandou um salve pro soldado. Foi, ela tava lá na live dele ontem. Aham. Esqueci, bota as balas que tem que tá na cabeça. Aham, tiram água aqui. Eu já peguei. Já peguei uma garrafinha d'água pra lobeiro. Eu não vejo que tá na cabeça mais não. Aham. Tem muito cara que joga muito no coffee doido, velho. Os cara joga... Você tem que entender uma coisa, pô. Tem coisa que a gente faz, que esses caras que se acha popular não faz, pô. Deixa eu pegar água, deixa eu pegar água. Para aí, calma aí. Valhar, valhar. M4 lá, deixa eu pegar essa beira. E aí, LM, tu pegou o remake do 4? Pegou. Pegou. É porque eu tô dormindo cedo, velho. Eu não tô jogando de madrugada. Eu solto na sexta, sábado de domingo. Tá lindo o jogo. Oxe, lindo não, pô. Tá maravilhoso, pô. Eu zerei ele. É porque são vários modos, né? Pra você conseguir liberar as armas, né? As armas infinitas lá, que é a orelha de coelho. Orelha de coelho? Orelha de gatinho, sei lá. Um negócio assim. Aí, tem uma missão lá que você tem que jogar só de pistola. É só de pistola. Não pode usar nenhuma arma. E não pode usar o mercador. E não pode usar cura. Aí, eu fiz essas missões tudinhas. Só de pistola. Você não usar mercador, você não usar cura. Nossa, eu apanhei no último boss, velho. Apanhei. Mas apanhei. Mas consegui. Passei... Zerei em live. Orelha de gatinho. É, orelha de gatinho. Aí, eu fiz. Só de pistola. Você não usar mercador. E você não usar vida. Aí, consegui zerar. Foi muito da hora. Muito da hora pra caramba, velho. Aí, tô pensando em... Em rejogar ele de novo, né? Agora, eu tô com... O Resident 4, 5, 6, 7 e o Remake. Nossa, eu não vi isso. Ah, foi da hora pra caramba. É, pode ser. Pode ser. Pode ser. É um negócio que eu consegui comprar. Foi minha esposa que me deu de presente, pô. O Resident 4 Remake. Ela sabe que quando eu comecei a fazer live, eu fazia muita live no YouTube de Resident. Aí, aí ela foi e me deu de presente o Remake do 4. O Resident 4, soldado. Marque um ponto de descida pro seu esquadrão. Mas eu tenho 5, pô. É só você dizer, velho. Quando você quiser jogar... O 5, eu baixo, pô. Eu tenho ele... Vai, vai, galera. Cai na lei, vai. Eu tenho o 5 normal. E tem o ADL, sei lá, da... Mansão do... Mansão... Mansão do... Me dá pra mim, não. Acht. Treceando de recall no ar. Tem reforços chegando na área. Olha o tanto da casa. Caralho, fiado. Vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Se tu me carregar, nós vai. Poxa, vai embora, pô. A gente zerou no profissional, pô. Dá o direito, dá o direito. Pode ser, pô. A gente zera, pô. Não tenho dinheiro, não tenho. Tranquilo, tranquilo. Vai geral. A gente bota na dificuldade mais alta e vai zerando, pô. É bom que morre e volta, morre e volta. Na frente aqui, saudade. Na tua frente, arão. Tão levando tiro aqui. Vira não, vira não, vira não, vira não, vira não. Já era, já. Minha frente, minha frente, tá quebrado. Tinha três placas. Tá quebrado, muito quebrado, muito quebrado. Tinha três placas dele. Tão dentro da salinha. Vai chorão, vai chorão, vai chorão. Ah, chegou, chegou, chegou. Pula água, pula água, pula água. São dois, são dois. Tão dentro da salinha. Caralho. Nossa, agora o Sink é da hora, velho. A única coisa que eu acho muito mentirosa é... Chris Hackfield derrubar um afeto ali pro frente. Barra com os caras lá, mas os caras... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Nossa, tem cara aqui dentro, velho. Eu morri. Tô sem visão. Tem cara lá com o Pedro. Tem cara dessa casa. Tem cara na loja aqui, ó. Aqui, soldado, ó. Tô esse cara treitando aqui, ó. Um na ponte, um na ponte. Um na ponte. Um na ponte. Um na ponte. Tem muito cara aí, porra. Muito cara mesmo, velho. Só que tô fingindo essa buceta. Acho que o mapa todo tem a mesma ideia, velho. Vai se fuder. Tem problema que tu cai longe, porra. Aí esse negócio de cair longe, tu se fode. Porque tu não quer cair aqui, tem muita gente. Aí tu cai em outro lugar, dá na mesma coisa. Ataca aéreo, ataca aéreo. Na loja, tá na loja. Pulei água, tô sem munição, viu. Eu vou ver se eu consigo chegar no caminhão ali, velho. Aí munição de que que tu quer? Calma aí. Munição de fuzil. Eu não. Timmy, lá em cima, Timmy. Difuzil? Difuzil eu tenho, difuzil eu tenho. Difuzil eu tenho, aqui ó. Drop munição, drop. Pode dropar que eu pegue. Aí, ó. Olha, 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 olha a marcada. São dois lá em cima, são dois. Eu sei. Pegasse, Gustavo? Peguei, 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 peguei. Eu tenho placa aqui também, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui ó. Ó, tá dropado aqui ó. Tirei três placas do cara. Pega a placa, Gustavo. Pega a placa. Tô indo, tô indo, tô procurando. Cadê? Achei. Achei, tô indo, tô indo, tô indo. Tão tudo à direita, hein. Tão tudo à direita. Vai Pedro, por que eu tô me rilando. Tá porra, nem tinha visto que o gás tava andando velho. Tá nessa casinha, tá nessa casinha aí, tá nessa casinha aí, tá nessa casinha. Tô ligado, tô ligado. Não tem arma, não tem nada aqui porra. Ah, eu vou morrer pro gás. Cadê os cara que tava aqui mano? Pularam pra onde? Pularam pra onde? Pularam pra onde? Pularam pra onde? Na frente, na frente. Estamos detectando mal-soperabilidade na rede inimiga. Acha as estações de transição e assegure a inteligência antes que se ataque. Ah, o boneco não sobe. Passou, passou na rua, passou na rua. Calma, calma, vamos pegar a arma. Tô marcado. Calma, calma, calma. Ele já me viu, ele já me viu. Tô contigo, tô contigo. Em cima do morro, em cima do morro, Pedro. Ah, não dá, velho. Tô sem placa. Tô tomando... Ah, são dois. Tem em cima do morro. Tem duas cabecinhas ali. Ela tava indo em mim aqui. Eu vou testar. Ah, já era. Já era, já era. Já era, já era, já era. Não tava sem placa nenhum. Eu tomei dois tiros e caí. Olha a mira do cara, velho. Eu maquei as patas. A mira do cara perfeitamente dura, velho. Olha isso, olha isso, velho. Olha isso, velho. Ele tá de Castrovo, né, porra? Castrovo não tem recuo, não, porra. Cara, só se foa, velho. Fala a Cebola. Não, Tony Boy Gamer. Jogo de controle, irmão. É o bonde do controlão. Vixe, mano. Pelo menos a minha voz tá... Dando pra escutar. Porque ontem... Ontem não dava pra... escutar nada de eu falando. Não dava pra escutar nada de eu falando. Então vai para escutar nossa voca. Não. Não ou... Não vou parar pra escutar nada de eu falar. Ela porque... tem vaga aí nesse cabaré cabaré da mulher oi tem vaga nesse cabaré são cabaré salve meu mano boa tarde boa live, valeu meu querido boa tarde pra você também Brunão, tem vaga agora só dá pra jogar outro mapa irmão, tô jogando outro mapa não só tem aquele mapa lá só tem aquele mapa lá e eu não tô jogando nada aquele mapa lá não não deu tempo nem de falar deu caralho, o Brunão escutou vou tá com a porra, ele não é doido não tu tem essa MP5 aí, isso é munição MP5, a Latima? sim tem o meu lote alto, não tem o lote alto feito com esse cara não tem o meu alto não, eu sei, mas eu quero só tirar uma dúvida aí me diz aí, só pra eu ver o negócio aí diz qual é o cano aí, qual o cano? o primeiro é o M sub-16 não, o sub-12 é esse mesmo e a boca, é a primeira é a Tem R-40 é essa daí mesmo o laser é o Point G-3P-04 carregador de 60 e empunhadura Point G-3P-04 que é uma dançadora legal qual o laser? eu uso o Point G-3P-04 ah, sim, sim e o que mais? e a empunhadura a copa 12 empunhadura qual empunhadura? qual? a minha empunha, é, empunhadura L-M Cronos L-M Cronos aham L-M Cronos L-M Cronos calma aí, chato empunhadura, porra lá atrás é no cabo, porra no cabo no cabo cabo empunhadura L-M Cronos entendeu? acho que eu fiquei sem som ele, tá escutando? é, fiquei com erro de deixa eu sair do esquadrão ver se é um jeito alô, alô, escutou, tá escutando agora? Nego, tá escutando? botou a empunhadura? não, boteu daqui ah, tu botou acoplamento, né? aham é, vai acoplamento vai com o outro bom, tu quer as config ou não? não, 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 já fiz aqui a minha já não, não, já fiz aqui a minha já eu vou até colocar ela como primária eu nunca mais joguei, velho nossa, eu tô muito louco, velho muito louco muito não, né? ontem eu não tava nem falando aqui é a Rose pode disparar quando puder aqui é a Rose caralho, esses aqui eu não tinha visto não achei o Capitão América Capitão Infernal ai, meu Jesus deixa eu colocar aqui é, Gustavo oi fala alô tô escutando tô aqui, porra eu vou fazer uma semana de live, viado eu vou fazer uma semana de live, velho uma semana deixando o o vídeo vai ligar direto uma semana e aí vai ver quanto vai dar tá ligado? é, mas também aí vai ser doideira, viu? só vamos vai dar TV e G nobriga, valeu bichão minha pomba oi alô seja bem-vindo essa galera aí tamo junto brigadão, é participação todo mundo aí tô falando muito que eu estou muito pronto eu vou fazer uma semana de live, velho eu vou fazer uma semana de live, velho sem parar porra aí aqui a gente só ganhou nenhuma tá parabéns Gustavo que foi? 10 mas foda-se é papo mas no cú, velho quem tu achando ruim? eu morri, mantenha seu time na luta tá fogo em live, em live, tá fogo mas no cú, velho eu não eu não por que tu não abri em live, velho eu vou abrir não, agora vai dar pra abrir não, velho vai dar pra abrir não, velho porque... opa na live agora eu tô fudido eu vou ter que ir pra casa e uma vez chegar já já com aquela... com o pessoal, tá ligado? voltei o quê? eu vou ter que... opa silêncio morto tal tem cara no posto eu tô sem arma ainda, velho tá, beleza, vou jogar uma tá, eu tô procurando uma arma massa aqui também oxe eu não consigo jogar assim, encostado na cadeira, velho vai se fuder, velho eu só consigo jogar pra frente por que tu é doente, velho porque a cadeira que eu gosto de jogar não é essa, pô é a outra cara, é a cadeira ali a câmera tem o cara aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui só dá ai, velho, eu sou doido eu só tinha visto um, velho vacilei ali, velho, foi muito burro, não olhei pra trás tá embaixo de vocês aí, o cara ele é um ninja ele é um ninja tá, meu não tô com ele esse cara não, velho tá com ele, saudade tá aí já taca, pô ai, cê é outro cara, cê é outro cara eram dois caras peraí, cara e a um em cima minha mira tá muito ruim eu vou ter que baixar isso pra gente ganhar baixam, pela mordeu são dois mesmo, velho eu tenho que dizer eita, caralho, tá foda, velho o cigano tá me convidando, ai meu Deus, ô cigano, tapou aqui, negu oi 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 e é isso aí, vamo aqui na gameplay cansada bater aqui nas 16 horas oi 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 O cara é mais rápido que eu. Você tá pela Adams já, Gustavo? Aham. É de 3 a 4 Das 15 a 16 Então fizesse gostoso aí agora Eu vou pegar só as 15 né Tô olhando Urubu Tô olhando Urubu Opa, isso aqui foi a cadeira que ralou, tá? Vai, 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 vai Nossa senhora, vou virar um brucinho agora Bora, bora, bora Porque eu levantei Faltando um minuto Faltando não, um minuto atrasado O primeiro jogo que abriu Tem cara aqui Caralho Não, rapaz Não, rapaz, espera aí Que eu olho Ó, o cara veio Poder ficar ali Soldado, eu vou cair no corpo desse cara Soldado, pinga ele pra mim Tô vendo ele São 3, são 3 São 2, soldado São 3 É óbvio que ele vai vir em mim, né? É óbvio Tá aqui no meu corpo Isso demora mais pra mim matar Olha como ele era ruim, cara Nossa, ela acertou no hipfight na cagada São 3 fora, soldado Tem repórter chegando na área O cara que não gostava aqui, soldado Os 3 tá contigo, velho Porra, como é que o cara pula Atira, se movimenta pra esquerda e pra direita, velho Como é isso, porra? Olha, o cara pula Vai pra esquerda e vai pra direita, velho Pelo amor de Deus, porra Esse jogo tá foda, velho Fala cacheta Como é, rapaz Não entendo, tô entendendo Matem um, Gustavo Fala, fala, fala Tá aqui em cima de mim Isso foi do caminhão Vem da porra, calma isso aqui Vem da porra, calma isso aqui Vem da porra, calma isso aqui Onde é que tá o outro? Fala, porra Não entendi, caixa Não entendi Tá aqui atrás de mim Tá de gosto, essa porra Que não apareceu Tá lá em cima ali, ó Tá louco, não tá louco, saco Tá indo ruxar em vocês aí, ó Se mata, Thiago Se mata, Thiago Tá lá em cima Tem um cara aí, Gustavo 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 Tá capulho, certo Ele tá de 12, ele tá de 12 Gustavo tá de 12 Os caras ruxaderem ali Arma, meu amigo Deixa eu abrir uma caixinha aqui Pegar uma arma e ir lá Vou concentrar, vou fazer loucura mais não Segundo ar, sua equipe tá na zona segura Inimigo descendo na área De olho no céu Vou pegar minhas armas aqui, Gustavo Eu morrer de novo Pode pegar Tô chegando aí, Ivan Segura só um minutinho, Thiago Segura o máximo que a gente poderia ir Que pedido na frente dele Cara comigo Que pariu, que pedido Ficou na minha frente Vai, mete o pé, mete o pé Recua Recuando e olhando pra trás, pô Ah, mano Mas que esse cara me viu, velho De pé, soldado Meu chup, era eu, pô? Ah, mano É isso, cara É isso, cara É isso, cara É isso, cara Ah, mano Para, velho Para, para, mano Ninguém atira neles, mano Os caras correm no aberto Os caras ruxam E ninguém atira neles, mano Ninguém atira nesses caras, velho Ninguém, mano Ó, agora que eles vão se tretar Tá vendo? Agora que eles vão se tretar Depois que a gente morre Ah, mano Eles esperam, não Deixa eu matar a soldado, Gustavo e o ruim Deixa eu matar os ruim Ai, depois Que eles carregavam Pra dar colete Pisar tudo A gente morrer A cota cor Ai, beijãozinho Eu vou buscar café ali, velho Peraí aí e aí e aí e aí e aí é muito baby chorando aí na moral 16 horas caixa, tamo aqui ai jesus voltei voltei não vou comer um pãozinho vamos comer um pão doce vovoo vovoo nada vamo vovoo 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 E aí E aí E aí E aí Pô, o cara é tranquilão, porra, voçando devagarzinho Porra, minha calma, irmã Acabou, vou botar até um talo Ai, que delícia Eu deram o dedo tão longo que eu tava sentindo gosto da unha no meu pulmão Caralho, gosto da unha Ai, mas esses caras, mano Mas falando na verdade é isso mesmo velho, toda vez a gente ta tentando com o esquadrão, tem outro esquadrão próximo, o esquadrão fica só olhando velho, a gente tenta... Eles ficam filmando pô, fazendo selfie porque a gente é foda também, a gente é pica Eles ficam só tirando foto, olhando, ai quando mata a gente os caras só, vamos lá pegar a rebaba Eu odeio o caio nesse posto aqui, que eu não sou frentista Vou dar uma granada aqui, segura ai Vamos jogar igual ao game play agora Aqui ta suave, você já pode ir avançando, já pode ir avançando ai ó Eu vou pegar, olha o posto, olha o banheiro, olha o banheiro que eu vou pegar essa caçada O banheiro tem ninguém não, o banheiro tem ninguém não Pode ir no banheiro, tem ninguém por aqui não Tem até 12 pica aqui ó, pra quem quiser não Não tem ninguém, ninguém, ninguém por aqui mano Eu to indo no banheiro pegar a caçada Pode ir Alvos da caçada identificados, liberados para confronto Eu já to aqui ó Aqui também não tem ninguém Eu já to no, eu tava onde eu to com esse drone e achei os caras, achei os caras Ahn No hospital os caras ta Carai Eu fui até lá com o drone por Eu fui até lá com o drone por Atacar bexiga vei longe pra carai Então bora, vem que bora Olha ele Olha ele Dá para a gente fazer o loadout aqui de boa Eu to com outro drone aqui, é 16 mil ta Carai Pedro, olha direita a casa porque ta passando, ta deixando dinheiro para trás É pô, ele abre os negócios e não olha não, ataque ó, massa Ele só passa por cima Não pô, eu já peguei, já peguei o maior de coisa, já pinguei, não tinha máscara Falei dinheiro pô, dinheiro né Ó, presta atenção, presta atenção, caso a gente consiga comprar o loadout a gente deve ficar nessa região aqui mesmo Porque quando os caras morrer, os caras vão de lá pra cá achando que não tem ninguém Demorou Demorou Nem precisa a gente avançar velho Eu to de alerta, reabastecer Ó, dropei aqui ó, 5 mil na loja aqui viu Eu vou pegar munição aqui, é para ficar furto PEDRO PEDRO Eu vou dropar o dinheiro e vou dronar de novo, só para ver se tem inimigo É Tá bom, pega Tem um esquadrão inimigo traçando contra eles, fiquem alerta To chegando Tá na loja dele Na loja Feche essa porta aqui Feche essa porta que a caçada ta nível 2 pô Caixa de armamento aliada a caminho Não to achando esses caras, não to, não to vendo mano Achei, 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 achei É, no chinesinho aqui, no chinesinho, chinesinho, chinesinho Aqui Aqui ó Ele é ruim, ele é ruim, tava tentando atirar no drone É um cara só É um cara só, lá atrás Lá onde carrega a munição Devagar chorão, segura aí, calma aí chat Fala casa macho, boa tarde Pode avançar nele que é a minha caçada Ele ta nessa casinha aí ó Tem caixa de armamento chegando Provavelmente ele vai no loadout agora O contrato falhou O tempo acabou Inimigo descendo na AO Na caixa, na caixa Na caixa Ele não morreu esse cara Ó, os amigos ele ta aqui ó Ó Lá em cima do coisa Alvos da caçada definidos Acabem com eles É Vamo ali comprar um hunt Vamo ali comprar um hunt Vamo ali Ô Pedro Rapidinho, rapidinho, rapidinho Quando tu achar alguma coisa E que tiver espaço na tua mochila Tu pode levar e depois dropar lá na frente Caiu aqui na frente, caiu aqui na frente Caiu aqui na frente, na loja Caiu na loja aqui Na parte de cima Caiu aqui, tem cara aqui Peguei um no loadout E ta com vocês aí, ta com vocês telhado Ta no telhado Eu vim correndo, correndo Passando na frente da casa Vem Pedro Vem Pedro, vem Pedro comigo Pedro O ataque é meu, velho Vou tomar do ataque Olha onde atira Outro ta embaixo, outro ta embaixo Tô me rilando Tá fora Tá, já vi eles Um de live Boa Junto o time Junto o time Junto o time Calma Tem que andar junto Terceiro caiu, os outros já atira Vamo subir, vamo subir Ou não Quer que eu compre um vant Vem, vem comigo comprar um vant aqui Bora Soldado inimigo chegando Calma Deixa ele descer Vant aliado online Ah, deixa eu ver aqui Tem dois Tem dois, tem dois Lá na bala Lá na bala Já tem um aí na rua Na caixa aí, na rua No chão aí Na caixa aí Entrou, entrou, entrou Entrou Dois Granada de compulsão lançada Ta condicionado Saiu 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 Grande do chavo Ele é Valley Ele é Ruim Ele é Rui Ele é Rui Ele é Valeu Boa Boa Seu companheiro Prom scientifically Tци BK Ok Ok ni O tempo acabou, o contrato falhou. Bom dia, peguei tudo. Munição aqui Pedro, caso preciso depois. Ó, tem um cara lá na loja, ó o Vanti. Tá vindo aqui, tá vindo aqui já, tá vindo aqui já. Tem um cara aqui ó. Vamos. Botou mina, botou mina. O cara é do lado aqui, Gustavo. Calma, a cara é aqui. Boa. Cadê o outro? O cara é esse cara? Costas, soldado, costas. Costas depende das costas, mano. Tem um cara ainda aqui dentro, viu? Vamos lá para o chavo, vamos juntar, vamos juntar. Acho que ele tá aqui dentro ou tá aí embaixo? Tá aí dentro, tá aí dentro, tá aí dentro. Tá aqui, tá aqui, passou. A direita, a direita, a direita. Boa. Boa. Ó. Vou comprar um Vanti, hein. Calma aí, vamos juntos. na caixa tá indo outro na caixa tá indo outro ó não é não é não é não é pqd pqd tá errada aqui dentro da casa aqui do japonêsinho dentro da casa do japonês lá ó vamos lá vamos lá vamos lá a gente tá atrás do caminhão tem sniper lá longe é é que pega a rebaba lá de cima fica de boa tá de boa tá de boa também deu ataque meu também em cima também caralho como é que pegou em mim velho eu tô dentro da casa tá mirando em mim velho tô mirando em mim mano aqui velho lá do burro eu acho atrás do bagulho lá longe eu tô com fumaça porra volta mano volta quando quando se revela a posição você tem que voltar mano lá na caixa lá lá de cima do japonês lá de cima do japonês agora é tudo ou nada foi poder testou time vamos nesse cara aqui ó vamos nesse cara aqui ó bora 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 pinga azul bora só tem um bora na casinha do lado da gente ali também tinha um também viu beleza beleza mas a gente vai pegar só esse que tá sozinho aí ele tá lá cooperando sozinho são dois chegou tem paraquedas lá beleza boa se limpa os cara vai chegar os cara tá de arma eu tenho concussão tô com concussão também ó e aí tá tá droganando aqui velho ó e aí E aí e aí a mano a cera olha os cone mano Olha os cone mano olha o cone variable é o escone velho até eu tenho três agora eu tava aí dentro da casa aí nem sei fi é mano tu viu que tinha na janela ali velho eu falei a você mano nem sei fi é pô nem sei fi é e os caras três caras dentro aí cachete eu te pergunto se eu fizer live assim eu sou um jogador do caralho tá ligado aí como eu sou o cara que ruxa aí tem cara que na minha lágrima saudável é muito ouvido tá ligado se eu fizer a gente se eu fizer vai ver se pegar meu lado ficar dentro da casa todo dia esperar até chegar ao final do jogo aí eu acho mais grande já tem mais porque os caras que a medida jogador eu assisto a live que a minha jogada de amizade né tudo joga assim pô pega o negócio aí chega na minha leve eu ganhei um 6 hoje meu irmão a minha jogabilidade é diferente eu morro muito porque eu tava assim pra cima velho aí ó pau no cu do caralho esse é droga é é é foda é eu chegar aqui na hora de dizer a saudade é ruim a gostava é ruim nada os caras um chororão do caralho é é um choralho tá maluco velho é não é porque assim pô quando a conta ponto quando a gente joga a gente joga um chão pra caralho eu nem vi eu nem vi eu não eu não olho não eu não tenho essa mania de olhar o nome não velho eu olho eu olho mas eu não não eu não vi não do logo eu não vi não valeu valeu meu nego dali boy fala meu passo tá maluco velho cara só quero desistrar feneric aqui velho essa feneric não essa é esquecer o nome da boceta da arma é a verdade pô eu não vi não nego eu olho direto isso eu olho direto quando eu mato alguém e aí foi na cara na caixa foi por um cara na caixa e foi onde que a gente matou e também também 16 horas de lá e daí vamos embora vamos que vamos e foi no japonês atato eu tô ligado qual foi tô ligado com a ver acho que aquele que a gente vai que a gente foi foi que a que a gente cercou pô a gente cercou ele um eu não tava pulando do vogue é do vogue porque você não pula na cabeça da minha tava de pauzinho ele tava de pauzinho pô não vi não não é do vogue meu pauzinho meu pauzinho era curto meu pauzinho era curto é ele fica pulando esse vogue a roupa tá isso com o soldado louco aí é olha aqui foi bem melhor e eu tô pensando na coisa quando você só tá um grande um cara dentro de uma casa e os outros que eu vou chegar pode eu entro eles tem dozeiro dentro é só pode mano a maioria de fora é tudo dozeiro eu acho que essa doze foi a arma que mais demorou porque tá demorando para levar né ela já levou ela já levou mas voltou de novo por causa do mapa novo o mapa novo bufaram ela por causa que o mapa é curta curta trocação pô das casas aí por isso que aumentaram a doze de novo oi 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 meu Deus que fiozinho gostoso sobreviva para o seu time poder remobilizar elimine álcool para transferir mais rápido a maliceia eu peguei a maliceia do paraquete até se não tiver moleque cair pô não se apertar nada é só cair ó é mas só que ele quer para baixo ele nunca é pra frente vai se f***er jogo oi 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 fica junto aí aqui é fora os caras estão no galpão da frente aqui, aham é dois times aí, já eu dei uma guinadinha, eu dei uma guinadinha, eu fiquei sem plata eu caí na bang peguei um cara aqui no galpão, eu dei um ataque ah mano, vai esforzer não, a tira não, a tira não, ninguém a tira deles não caralho, tem que pegar a gente peguei um aqui pode guivar, pode guivar, são dois esquadrão, estou trocando está atletando o esquadrão dentro do galpão azul, o da construção e o que caiu aí em cima nossa, eu não acredito eu voltei é mobilizado, vai se vingar olha o raparilho mesmo, arrombado só que o pesquisador tem que ter matado, que é que burro cadê o cara preto, correu 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 lá para cima, foi lá para ele junta, junta, junta inimigo ativo ele está em cima do pô caralho, que arma é essa que eu não consigo pegar o reforio está em cima do banheiro está dentro do banheiro, dentro do banheiro correu para dentro vamos ver se é o picoso agora vante inimigo na área cuidado que pode vir para ali fora corre aí agora, corre corre interroga, interroga, interroga interroga bicho burro interroga que eu não quero te matar não depois fica para a gente eu não sabia que era para interrogar aqui que não sabia o que tu não vê o x na cabeça do cara não bora next vante inimigo ativo aqui dentro, aqui dentro já vi, já vi na minha frente na minha frente olha o que vocês não viram o cara não vi motocimbalo agora preciso de baixo calibre blindagem tem uma caixa de blindagem aliada ali ai salvou muito troca aí, troca aí para comprar a flota ali agora sim, agora o xeran está jogando está no chão, olha o dinheiro compra caixa de munição também está no chão meu dinheiro aí dá uma olhada aí calma, calma, calma deixa eu ver nossa senhora olha 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 junta, junta, junta aqui derrubei um derrubou onde? lá na frente lá na frente está lá no chão vem para lá dentro contato aqui vem comigo, vem comigo está deitado lá porque tem munição estou carregando Pedro, vem comigo aqui 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 de pistola eu morri na frente no caixa tem eu não ia deixar é tudo lá no no não tem informação Eu morri, eu morri. Vem pra cá, vem pra cá, tá pra vir, Pedro. Só eu consegui escapar, foi? A gente capou pra um lado e foi correndo pra ir. Tem cara é contigo, tem cara é contigo. Ah, então esquadrou nas costas, esquadrou nas costas, Pedro. Tá marcando caixa. Tá aí dentro, saudade. Movimento inimigo. Tomou, tomou. Fãs de inimigo no ar. Vamos por fora aqui pra ele chegar. Tem um time marcando a caixa, não vou na caixa não. Eu tô na live deles, eu vi, pô, tô ligado. É, não, tem um cara aqui, ó, vou marcar, ó, tem um cara aqui. Tem um ali, tá? Pé da munição. Tô dentro ali na caixa, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Anda agachado, filho. Tô agachado, mano. Ele jogou a granada de fumaça, pô, aí, explotou, pô. Olha o cara lá, tá vendo? Ele passou lá na frente com esse cara. Eu peguei a caixa e voltei. Vem pela água, pô. Agora vamos, vamos pegar, vamos pegar. Vem na caixa. Vem na caixa, eu tô com 60 tiros. Olha o que eu tenho pra dar com pra vocês. Vem na caixa, vem por baixo, vem por baixo por aqui, ó. Não vem pelo aberto, não. Só tem nessa caixa, pô. Tô com a blindas aqui, com a caixa de blindas. Joga aqui, joga aqui do lado do soldado aqui. Nossa, eu vou pegar a caixa. Vai, pega a caixa. Vai, demora aí, demora na caixa. Aí depois que vocês pegarem, vocês voltam pra gente pegar a munição lá atrás. Vocês já pegaram. Eu já peguei, já. Eu tenho munição aqui, eu tenho munição aqui, pô. Toma aqui, pô. Eu sempre ando com munição, pô. Mas eu não tenho de pistola, eu não tenho. Olha aí, pistola aqui, ó. Não, pode pegar lá. Eu podendo ficar furo, pô. Aí depois acaba pra tu, nem pra mim, nem pra tu. Ele se pegar aí, Charão, por favor. Quem tá sem gosto? Só pra gente ter informação. Eu tenho gosto. Só pra... Não entendo. Espera, vai tomar no cu. Ito, ito. Eu tenho gosto. Tu já pegou, Charão. Você pode pegar duas vezes, não. Eu tô de gosto. Não, o Charão. Faltava 10 segundos. Faltava 10 segundos. Faltava 10 segundos. O Charão joga de alerta. Não, tu tá de... Ah, beleza. Tô não, tô não. Tô de... Tô de... Tô de... De alerta, 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 alerta. O inimigo reassegurou a rede. O cara lá de cima, ela dando bombada ali, ó. Calma, calma. Aqui não tem o que fazer, não. Toda vez que os caras tem que jogar igual os caras, mano. Espera aí que eu vou, pai. Calma, me dá uma meia horinha que eu não consegui. Aqui, dação. Vamos ali, ó. Dá pra... Eita, não se tem agora. Deixa eu ver. Oi, gestação de contra aqui. Olha o cara que é danauro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que ele vem pra cá, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só que ele vim pra cá, pô. Já morreu. A gente matou ele, pô. Matou ele. Tem bala pra caralho nele, velho. Tem outro no ar ali, ó, ó, tem outro lá no ar, é o que assim, tiro vazado, né, o pau tá comendo ali, o temido. Saiba, chupingolo, fala comigo, cheguei no camarote, aí sim, aí sim, cheguei no camarote, tamo junto aí, boa, o som não tá batendo, tá, tá, tá batendo, Gui. Sabe, do camarote aí, todo mundo bem-vindo aí, do camarote aí, tá vendo como ela fica a gostosa assim, Pedro, né, assim que os caras jogam, pô. O cara pegou pro Galo, ó, vem pra cá, eu acho, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa ele vir, deixa eu vir, deixa ele 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 vir, não tira não. ele tá vindo pra cá ele tá vindo pra cá fogo solto o van aqui vamos rasgar vamos rasgar mirou da direita cara aqui ó essa doze essa doze não tem como não mano a gente 3 caras atirando no cara que doido eu achei isso muito engraçado eu achei isso muito engraçado é o dano que eu dei em todo mundo eu só derrubei um cara sabe o que eu acho mais engraçado que o cara vai com essa doze com a convicção do caralho que vai matar todo mundo e mata pô deixa eu ver aqui um bagulho no meu coroa que ele quer ver no celular dele vai sair uma de single shot vai sair uma de single shot ai cara o jogo ta doido vamo ai porra não não é hack não esse jogo não tem hack não esse jogo não tem hack não eita buceita esse jogo não tem hack não pô só tem cara muito experiente esse jogo não tem hack não saudade só tem cabo experiente pô tem cara que joga pra caralho e joga bem tá aqui nego pronto até a lenta caída essa festa eita alô robocop gay quem é você que se esconde ai amigas da rede globo poder de paralisação penetração de proteína de veículo ai meu jesus de céu é eu sei nha esse jogo é é a linha tara quando eu derrubo o cara e matar ele se eu tivesse conado ali o cara teria dado a cara pra mim o foda foi que quando aquele cara tava vindo que a gente começou a atirar outro esquadrão já tava vindo da direita então o outro esquadrão veio pelo aquele teu lado então falou tem um cara aqui tem um cara aqui então ai a gente foi cercado os caras de um lado e os caras do outro quem é? a daí o é o o é a hein eu galera do camarote fica ai do camarote ai valeu todo mundo que gostou ingresso ai tamo junto a galera da área vip também valeu ai galera da área vip tamo junto beleza galera do camarote ai valeu galera do camarote obrigado a todo mundo que ta no camarote ai viu oi oi da área vip tamo junto para você que quer quem não subiu no camarote ai é só mandar ai a uu que eu boto no camarote agora voces de mobilidade a galera do camarote fica o mesmo ai manda o a uu que eu mando pro camarote a uu uuuuu eu não faço coisas com meu cara eu estou tão presta senão ta parada essa live de hoje ta nada é um aluno tacamulejo ou tem o que? fogo de artifício? não morre, mantenha seu check na luta caralho, olheu o tomarota aí o tomara o tomara tem um, dois caras pedem contigo chorar um, give a deles para não morrer calma, demorei um pouquinho um ta na antena caiu em baixo aaaaaaaaaaa cof eu tava subindo o povo pro camarota que demorei a chegar eu vou parar de jogar esse jogo o jogo travou, o jogo travou esse elenco aí ele joga muito bem pro play é você você joga demais viu parabéns irmão o jogo travou só pra mim ou travou pra vocês também? também travou, quando eu caí no chão que abri a caixa, o jogo travou mano, o jogo travou pra mim não travou pros cara não travou pô, tá vendo o cara dizer não presta atenção, tá emo o jogo travou o jogo travou o cara subiu e me matou porra preciso de recall no ar ó esses três caras aqui vão vim pra cá quer valer comigo? agora o bugalouca bora, bora, eles estão indo rushar eu quero ver esse elenco esse cara tem muita convicção os cara tem dinheiro pra comprar o Laudato lá ó, já tem um aqui tem um aqui dentro sozinho tem um aqui no carrinho no carro no carrinho, no carrinho vocês tem colete não? vai passar não? tem tô passando agora tem um aqui no carrinho mano ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo ali dentro na rua, na rua, na rua, na rua do meu lado e aí Lincoln? tem outro lá na frente e aí Lincoln? e aí Lincoln? e aí Lincoln? minhas costas olha sai da rua pô puxa tem caixa de blindas aqui ó tem uma caixa de blindagem aliada aqui inimigo descendo na área de olho no mel é o limpo é o limpo é o limpo é o limpo porcaria da boca na frente aqui, na frente, na frente aí na frente aí, na frente aí na frente aí, na frente aí ali dentro da área ali no muro, no muro não dá ele tá apoiado ele tá apoiado ele tá apoiado vou dar a volta aqui tá aqui ó em cima é um só? eu só vi um não tá ruxando em vocês aí ó não tem plaga não 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 sabia que a gente ia levar porque eu saí no mirar o costas eu tava mirando a frente aí falei que ia dar a volta mano corre corre vou buscar esse link vou buscar esse linkão de novo é o link foi o brabo véi ele tá puto ele veio o brabo véi tá indo loadout aí Guixá vamo loadout vamo loadout vamo loadout cara que eles foram lá vamo loadout 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 vamo DAVID vamo digrasse vamo vamo Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Acha as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Fante inimigo ativo. Bota o cocão. Fante inimigo no ar. É incrível esse agora. Solta. Tá, passa a colete. Cadê o link, os cara? Tem cara lá no... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Oi? Os cara tão marcando logo. Vamos pegar esses caras agora. Tô com pouca bala, mas dá pra ir. Eu tenho uma bala aqui, os cara. Pelo amor deus. O que tá com a bala aqui? Ih... Ih... Ih, que fala? 5-5-6, 5-5-6. Tu mora onde mesmo, Gustavo? Sou do Nordeste, nego, na Paraíba. Do ladinho da casa de chorão. Vamos cair ali, ó. Ou não? Tu sabe, bora, pô. Não, não, não. Chorão já foi, chorão já foi. Bora, 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 bora. Dei a cauda de merda. Essa foi a cauda de merda. Mas aí, ó. Minha porra tá daí, ó. Aqui, ó. Tem outro, tem outro. Tem outro lá no final. Tá deitado, viu? Tá na porta. Tá comigo. Tá comigo. Calma, calma, Chorão. Calma, calma. Tá te dispersando. O cara aqui, pô. O cara ruxou em mim, caralho. Eu sei, pô, que ruxou. Caralho, véi. Tem uma caixa de munição aliada aqui. Nossa, eu vou cair lá de novo, velho. Ai, ai, ai. Ai. Tem um vindo gás. Tem uma caixa, tem uma caixa. Tem uma caixa. Tem uma caixa só daqui. Ai, arma do caceta. Eu tava querendo... Caralho, eu lutei no cara, velho. Corre, luta, corre, luta. Mete o pé. Morreu. O cara ficou só esperando a treta. Morri, eu morri. Morreu, pô, gás. Os cara ficaram aqui só esperando. Deixa os cara sair do gás. Deixa os cara sair do gás. Ah, ah, ah. Volte à base do relatório. E o soldado é daí também. O soldado é do Nordeste, só que ele mora em Recife, pô. Aham. Meu irmão. O cara vinha correndo, soldado. Eu puxei o antibanque e joguei, velho. Na hora que o cara passou, pegou mesmo no peito do cara o antibanque, velho. Caralho, grudei o antibanque numa cagada. Vem que eu vou pegar o cocô do cachorro. Troca. Valeu, Santista. Obrigado pelo foguete, meu homem. Batista, me diga uma coisa. Como é que eu iria por baixo se tinha três caras na minha frente, Batista? Eu ia dar o cu pros caras, pros caras deixarem eu passar. É uma cabeça de pomba mesmo, viu, meu? Não tinha três caras, não, Batista. Não tinha três caras, não. Eu deitei em um. É quatro... É três caras. Eu deitei em um de outro esquadrão e tinha três caras que matou o soldado. Eu ia pelo mesmo caminho, hein? Nunca mais acerta essa bomba. Nunca mais acerta mesmo, não. GodzFsk, salve, salve, meu irmão. Primeira interação no chat. Seja bem-vindo, meu lindo. Deixa eu ver depois dessa aqui. Tinha dois porque você matou um. Sim, tinha dois. Sim, eu matei um. Mas esse cara que eu matei foi o cara que matou o Chorão. O outro esquadrão tava lá em cima da caixa, lá onde é que o soldado tava. A gente foi atrás de um esquadrão, a gente bateu de frente com o outro, Pedro morreu pro outro esquadrão e eu fugi e o soldado morreu pro outro esquadrão que tava marcando a caixa, pô. Caralho, anda do camarão, cara. Vamos bater 17k, né? Vamos bater 17k. Caralho. Vamos ver quanto vai dar. O caralho não fala. Oi, nego, não entendi. Vamos bater 17k, vamos ver quanto vai dar. É isso aí. É isso aí, galerinha. Coloquei uma exclamação nova aí. Exclamação Tik Tok. Se a galera quiser ver aí os cortes da gente aí. A gambiarra que a gente fez quando o soldado veio pra cá, pra Campina. Só dá uma olhadinha lá no Tik Tok aí, ó. Exclamação Tik Tok aí. Aparece aí o link pra buscar isso aí. Meu irmão, o Gleice tava olhando isso ontem, véi. E aí, tá faltando tu mandar pra mim o vídeo da gente lá no Parque do Povo. Oi? Tá faltando tu mandar o vídeo lá da gente no Parque do Povo. Vamos postar lá no Tik Tok. Vou mandar, vou mandar. Caralho, sou um dos meus melhores em final de semana, véi. Caralho, véi. Foi muito foda, véi. Daí, dá. LKV é mais, LKV é mais. X-Tera vão de novo, po. Eu acho que... Esse antes de der, eu vou passar o novo aí de novo aí. Eu não sei. Mas a gente vai pra outro lugar. A gente vai ficar aqui não. Aham. A casa de praia, po. Aham. E em cima e tudo mais. Ah, que delícia. Vocês pegaram a hora. Dá uma pedirinha, né? Caralho, pedirinha. Dá uma, po. Dá uma, po. Dá pra gente ver. A gente ver. A gente ajeita pra gente ir, po. É, é, pedindo. Dá pra tu vir. Ajuda aí pra tu vir, po. Você não pode dormir do meu lado, dizer, tá? Descordinho, escorpião, é? Eita, escuta a rapa. Que dormida, né? A gente tava jogando, cara de rapariga. Obrigado, meu amor. Já vamos encerrar aqui, daqui a pouquinho, viu? Peraí, lindos. Peraí, lindos. Que eu vejo a mensagem. Tô só lendo um negócio aqui. Poxa, tá chovendo, né? Poxa, não tava fazendo... Medo. E eu disse ao Odessi que ia sair hoje. Cadê, é... Peraí, lindos, deixa eu botar o boneco aqui. Eu ia morrer. Resumindo, soldado é uma... Lástima, o chorão não sabe ser... E hoje eu não tenho hora pra chegar, não. Vou identificar. Embassado, desembassado, alagado. Você é um vacilão, disse que ia passar aqui e nada. Hoje vai ser igual com os meninos de aqui, rola de erros. Caralho, Batista. Meu irmão, Batista. Peraí, Batista. Meu irmão, tu tem carro. Batista, tu tem carro, po. Tu podia vir aqui, de uma pessoa que é do lado. Pra vir aqui em casa, porque tu não veio, porra, de carro. Eu não tenho como ir aí, porque eu não tenho carro. Se eu tivesse carro, uma moto, eu ia pra qualquer canto. Mas não trabalha, não tem dinheiro, né? É, é. Trapa o dinheiro aí, só, né? Se eu tivesse condição, meu amigo, eu ia até pra barilhós, tamo. Só de calcinha e sutiã. Batista, para a barriga e fora o canto. Deu 840 km, po. Porque eu ainda fiquei andando lá, tá ligado? Eu vi uma pessoa lá, po. Eu vi uma pessoa aí, champina. E ainda trabalhou de Uber, ele poderia ter vindo pra trabalhar de Uber também. Não era de saída, meu irmão. E não vindo pra ganhar dinheiro. Ó, tem máscara aqui, Pedro. Ó, o dinheiro aqui no chão, ó. Ó, tem um time aqui de dança, vamos lá. Ó, eu vou cair telhado, viu? Eu vou cair na parte aí, aqui. É, mesmo. Tá de nada, tá de nada, calma, 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 calma. Tá aí, tá aí. Aqui, ó. Olha o sonar, olha. Pegaram o gosto, os caras, foi. Pegaram o gosto. Pegaram o gosto, pegaram o gosto. Pegaram o gosto. Carreira do caralho, parabéns. Caralho, cadê esse cara, velho? Seu milhão, mano. Tão de raca essas pestas. Como é que eles sabiam que a gente tava vindo pra cá no bolso de cigana? Não tem como pular aqui, não. Tem cara no hospital, pô. Tem cara no hospital lá, ó. Coruinha no hospital, ó. Sinto, mas... Hum, é, hospital. E aí, quer pegar ele? Você tá de coruinha. Acho que é só um, pô. Eu acho, né? Vamos pegar a mira aqui, pra comprar a tua vanta, pra gente comer esse cara. Vamos juntar um... Eu acho que não tem não, velho. Os caras já lutearam aqui. É melhor a gente dar uma segurada aqui, esperar a caixa cair aqui. O cara de paraquedas aí, ó. O cara de paraquedas aí. Tem o Snap, ó. Tem o Snap lá no hotel. Tem o Snap no hotel. O Snap no hotel. Então eu já me saí, velho. Pera aí que eu vejo a mensagem, Batista. Eu quis dizer o soldado, pô. Meu irmão, não deu não, porque eu tava com o pessoal, pô. Porque eu peguei o pessoal do viagem. Meu irmão, é três caixas, é três caixas. Olha, calma, 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 calma. Calma, Pedro. Os caras tem cor, velho, pô. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Os caras estão aqui, três placas, três placas nele. O que tá aqui atrás que o Feira atirou. Ah, agora os caras já sabem, ó. Não vai na caixa não, que tem cara marcando. Ih, tem cara de caixa. Tem cara de caixa aqui. Ih, lá ficou. Tá bom, ó. Cara na caixa aqui. Ah, o cara é perlado, cara. Aqui não vai dar liga não, aí. Porque a gente vai morrer. Tem cara na caixa. Correu pro posto, um. Um correu pro posto. Vamos pegar esse posto, eu vou pro baixo. Boa. Tô passando a placa. Cheguei lá da alto, voltei. Tô sem fuma, passa. Boceita. Eu não peguei nada. Vocês querem segurar pra ir lá no lado da alto? Vai, vai, vai. Vai. Pede vano, Gustavo. Não, é de lá. Não, é de lá. Não, é de lá. Ele pegou o out-out. Pegou. Quer ir mais pro meio da safe, ó. A safe vai fechar lá. O negócio é amarelo lá marcando. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Ó lá. Aquilo ali já é que já vai lá. A outra safe vai fechar lá, ó. A gente pega essa caçada e vai pra comprar um Vant se tiver loja aí na frente. Tem loja lá. Tem loja lá. Tem loja lá. Olha o dinheiro, olha o dinheiro. 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 Eu tô sem dinheiro, Gustavo. Eu tô sem grana. O chave tem cinco mil e pouco. Valeu. Seis mil, pô. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. O negócio é o Vant. É bom. Aí, vamos lá pra loja agora. Vamos lá pra loja e tem dois. Dois caras lá. Eita, deve empatar. Ah, deve empatar. Deve empatar. Deve empatar. Tá querendo desligar. Peraí, peraí, peraí. Bora, porra. É o Vant e vamos roxar naqueles caras lá atrás? Aham. Aí, tá chegando agora. Ó, coletão, ó. Tem um cara lá no Jack-chan. Ó, os caras tá pegando munição. Os caras tá pegando munição. Senhora? Exato. Se dá pra mim... Eu vou pegar o Bugalô, tá? Dá. Bota aí. Eu vou dar pro visto. Foi. Eu visto, eu visto. Aham. Bota aí em cima aí que eu visto pra ver se dá em mim. Só falar que eu ativo o Vant, hein? Bota aí em cima aí. A cama que eu olho. Se eu não gostar, eu dou pro U. Pode ativar, pode abrir os dois. Eu dou pra aluquinha. Pode ativar, pode ativar, pode ativar. Um tá dentro da casa. Tô vendo um lá embaixo. Dois. Tem dois. Só tem dois. Só tem dois. Chegou o amigo dele agora. Chegou o amigo dele agora de lancha. Ô, Rê, essa flechada, velho. Se ele tem a flechada de um, ele vai cair. Se ele tem a flechada de um, ele vai cair. Caiu, caiu, caiu. Finalizei. Peguei um aqui. Matei. Matei. Boa. Meu irmão, essa flechada não tem pra onde ir não, velho. Pegou é queda, velho. Pegou no peito do cara, meu filho. O ruim é só acertar. Pelo menos é uma gameplay. Um ruim, um ruim é só acertar, velho. Tá pra comprar outro rato. Vou trocar aqui, vou trocar aqui. Tô no chão, tô no chão. O ruim é que eu tô sem placa, velho, velho. Eu tô com a tua placa. Eu compro, eu compro caixa de placa. Ó, dinheiro no chão, aí, dinheiro no chão, dinheiro no chão, dinheiro no chão. Calma aqui, caixa de placa. Descendo na O, descendo na O. Ó, cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai no bugalú, cai no bugalú, cai no bugalú. Passar que vai o meu, passar que vai, passar que vai. Ativa. Quebrei o bugalú. São dois caras tendo em mim, velho. Que porra é essa, velho? Tem outro cara, tem outro cara. Pode relar o peito. Tá só um pouquinho deitadinho aqui. Ah, vamo levantar, foda-se. Levanta, leva lá na pedra. Tem um do lado de Pedro, tem um do lado de Pedro, teu lado de Pedro, teu lado de Pedro. Falei, Pedro aqui, Pedro, do teu lado, Pedro. Aqui é velho, tá muito quebrado, ele tá muito quebrado. Pois é, mas eu caí, mano. Se eu tinha acabado de levantar, né, velho? Levei, levei. Tô direito, ele está, tô direito, ele está atrás de tu. Tô quebrado. Correu, atrás de mim. Como não, pô. Atrás de um murinho, atrás de um murinho. Hoje tá atacando a arma do jogo, pô. Ai, vacilei, velho. Mentira que bateu um cara, velho. Ai, 5 segundos, velho. Essa é a base mais engraçada, velho. Relaxa, que a lenda ou Poseidon chegou. É dois times agora que tá brigando. É dois times. Muito bem. Vem pra aqui pra trás, rapaz, a gente vai fazer o jogo e pegar munição. Cai onde tem munição, mano. Nossa, tem cara de 12, velho. Vai se exploder. Tem nada não, tem nada não. Cai aqui atrás, Pedro. Pedro, cai aqui atrás. Cai aqui atrás, que o mais importante é a munição. E aí a gente vê o que a gente consegue pegar. Tão lá na munição, tem cara na munição. Calma que eu vejo a mensagem, né? Calma que eu vejo a mensagem. Ó, aí na frente. Boceta, teria abanço na cara, batendo na bunda de chorão, velho. Ó, o outro aqui, ó. Ó, ó. Derrubou um cara lá, gostava. Como é que eu vou ir pra esse cara, velho? Derrubou um cara lá, um bombom. Do outro esquadrão, do outro esquadrão, do outro esquadrão. Olha isso, ninguém atira deles, velho. Eles tão atirando aberto, velho. Caralho, o cara não caiu, velho. Nossa, do caralho, olha aí, velho. Aí, um tiro e uma pedra, velho. Pegou, pegou. Ih, otário. Receba. Dá ali outro lá, mano. Acertei. Poxa! Boa! Vai-te embora, pô! Tô avançando devagarzinho. Ó, o cara na tua direita, na tua direita. Isso. Caralho, tem nem como eu trazer vocês, vai ver se foder. Ah? Vou guardar água. Poxa! Pix, né? A máscara, a máscara. E Pix, não dá não? Dá? Me pega ele pra fazer aqui. Sobe, moleco. Tô direito, eu tenho um cara. Eu tenho máscara. Fica suave. Ah, o cara tá de bastão, duas bastãozadas, mata o cara. Uma bastãozada, quebrou meu colito. Morri. Toma aí, chupa a mão. Mas também tu tem a besta, né? É, mas a besta não tem condição não. Não tem precisão no tiro-livro, não. Vamos se organizar, aí dá pra... daqui pra o final do ano, a gente vai lá pra soldado, pô. Oxê, demorou, demorou. Demorou, se organiza com soldado aí. Flachada do caralho. Galera do camarote, brigado de verdade. Galera do camarote, produções e eventos. Deixa eu... Ai... Tá fazendo algo mais de bastada ainda, né? É, essa, 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 essa... Bora! O Curi... É, 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 é. O Curi... O Curi... O Curi... O Curi Metal tá na live hoje, Gustavo? Curi Metal, deixa eu ver aqui. Curi Metal, Curi Metal... Tem não, tem não, tem não. Tem não, tem não. Hoje tem Vanteio, El Maia, Yuri, Ed, Hellboy e Maia Oliveira. Que é a live da madrugada. Tem não, tem não. É, é, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Deixa eu ver aqui. Guarda tua. Cara, acho que eu vou pegar a minha easy, velho. Eu não vou jogar com essa bota dessa arma, né? Alguém indica como se mata. Obrigado toda a galera aí do camarote aí. Ok, vou só passar um negócio aqui pra te fazer. Eu gosto de você, mas gosto de ficar com si, meu pinto é tão feliz contigo, meu melhor Se eu deixar aqui, vou deixar. Vou deixar aqui. É claro. Olha a bomba. Valeu. Caralho. Sai da boa nessa lá, que ela é brava. Não pega o brilho. Não pega o brilho. Você não pega essa faca e enfia na sua irmã. Não pega o brilho. Não pega o brilho. Você não pega o brilho. Não pega o brilho. Não pega o brilho. Não pega o brilho. Beleza. Conectado aí. Um bom pacote de solda. E no meu boneco. É só cortar as balas que dou nos caras. Você sai com o Tano, a arma não dá dano, se o cara tá perto, o Tano vai embora. Eu falo do Tano não. Chega esse treinamento, agora enfrentamos o inimigo de verdade. Só botando o Google Vinho pra fora. Só botando o Google Vinho pra fora. Hoje é sexta-feira, né, velho? Cinco segundos, tá quase! Você não quer pegar no rio? É. Eu gosto desse Tano, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu gosto do Tano, tudo bem, tudo bem. Meu irmão, vem o fim de... Tá, porque eu vou deixar o Tano lá, eu não falo. O soldado inimigo chegando. Vai bem, eu... eu marco essas horas aí todinha. Que susto, porra! Que susto? Mas pronto, valendo! Pode matar mais ninguém... Vai que é esse bode! Tem que ficar vivo o dia todo agora, hein! Que susto vivo que a caga... Ah! Caralho! Caralho! Pronto! Agora f*** Mano! Olha o soldado que foi ao mesmo canto em que ele São um cusão safado Me metou com o labirintito E aí a gente fala o que? Não é o c*** Bora man, me caia Exatamente Tem cara que f*** eu acho Em cima Doze Tem cara em cima Socorre soldado Vou me matar vai Olha o cara correndo aí Caralho de fumaça Baixa o calibre Subiu, subiu Vai descer Ele tá lá em cima hein, dois caras Pulou um pra fora e um tá no quarto Não A zuar Você vai remobilizar Cê vai remobilizar Deve ter um amigo Otá oui Tá atrasando meu Bande inimigo na área morreu a casa eu já permito no cara eu já permito não fui velho a gente tem cara olha deixa eu matar o cara sai daí seu lixo se o colega está remobilizando muito bem o irmão tentando com o cara é a coisa mais linda ali mano olha esse snipe em fim do seu cu bem bonitinha acho que eu vou aqui em uma 70 bala né álcool eles mobilizaram o bairro eu não entendo isso não eu dou drop shot eu dou drop shot eu faço cargue boost e sucuri eu me torno uma sucuri e ainda não mato o cara eu não entendo com fio o pessoal e o o o só Eu vou sair agora, ai. Matar quem? Não finaliza não. Meu Jesus. Então errei um tiro de doze. Que cara mirando em mim? Pode pegar a caixa, pô. Eu joguei rápido lá. Ele não atira na irmã dele, velho. Onde é que esse cara tá? Cadê esse cara, velho? Tá dentro da construçãozinha aqui, do telhadinho, onde é que eu morri. Atrás da casa, velho. Ai, ai, tá no meu corpo aí. Ela pegou minha arma, velho. Quero ver se não vai ganhar dessa fé, né? Que é aqui, ó. Eu peguei a doze errada, pra ter pegado a outra lá, de repetição. Tem arma. Faz valer a pena. Saudade da minha. Pula! Ai! Eu vou lá naquele caminhão ali. Tem cara lá. Tem dois caras lá. Atenção. Tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Ponte inimigo na área. Pega o teu cara aí, ó. Saudade do vinho cá. Dá uma miradinha aqui no caminho. Só pra correr, vai pegar. Olha o cara lá, Pedro. Olha o cara lá, Pedro. Tem dois caras lá, pô. Olha o cara lá. Olha o cara vindo pra cá, mano. Preciso de médio calibre. Da roda, pô. Como é isso, velho? Como é que o cara não morre, meu pai, Leon? O palio não, meu palio. Meu palio, ué. O cara tá por trás da casa, por trás da casa. Um tá no sexto e listo, do lado do caminhão. E rola a Jag. 10 segundos, soldado. 10 segundos, soldado. Vai voltar pra luta. O inimigo perdeu seu rastro. Tá seguro. Tem caixa de munição aí, não. Não, tem munição aqui. Trata aí, algumas. Vai lá no caminhão. Vai lá no caminhão agora. Eu vou lá no caminhão. Vai lá no caminhão agora. É isso que eu vou fazer. Vou, 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 vou. Vou, vou. Vou, vou. Vou, vou. O cara lá na frente, velho. Lá em sentido da oposta de gasolina. O cara tá mirando em mim, soldado. Lá da casa branca. Casa branca. Ai, ai, ai. Se eu carregar. Não, agora não sei mais não. Tá embaixo. Vai lá no caminhão. Carregando as duas armas. Lá na rua. Lá no avalto. É, velho. Nossa, esse cara tá cagado, velho. O cara aí na janela. Não tem ninguém aqui. Correu o ataque. Segura essa fener e cai na boca. Melhor não se acostumar, hein. Bora! Vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás. Vem pra vant aqui. Olha o dinheiro que vocês estão aí, ó. Tem máscara aqui pra vocês, ó. Tem máscara aqui pra vocês, ó. Tem máscara aqui pra vocês, ó. Eu peguei uma máscara ali agora. Vou rodar a vant na loja, hein. Pode rodar vant, pai. É que eu digo. Se prepara. A janela de resurgência vai testar. Vant aliado online. Vant aliado online. A boteira. Os caras tão ruchando. Os caras tão ruchando. Os caras tão ruchando. Vamos pra autunca. Calma, pê. Calma, pê. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. 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 você não cai não porque você é a pica eu vou cair aqui em cima vou pegar aquele bugalô ali atrás e vou cair ali em cima caralho não tem condição não tá picado o cara por aí embaixo aí quebradíssimo cara velho eu atiro primeiro meu irmão e o cara me mata o soldado boa o que é igual a loja gostar deixa já pingada lógico pega o bugalô do que a gente vê isso mano tem loja não tem loja não tem loja não tem loja não é a loja então a loja já tem é fora do gás pô eu tenho essa daqui só tá lá em cima do meu cara lá em cima do bom não mano ele tá me deu em mim ele me deu em mim ele tá mano não não mirei nem não eu olhei para ele aí ele tá em cima aí ó e a granada de confusão lançada a granada de confusão lançada só vai lá embaixo da entrada tem que ver Não é foda vai, que eu dominei o cara Passa o coleto Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga Caralho, soldado tá só o cu e a caatinga O finalzinho foi gostosinho Ainda fiquei positivo Graças a Jeová Graças a Jeová Eita doidura Quatro Não dê-me a escolha Foi quase Inimigo descendo na área De olho no céu Fim do aquecimento Aguarde mobilização para a zona de combate O rapaz está tudo alagado Aqui em Recife Meu Deus do céu Tem piedade não Tá maluco Olha a galera aqui Não está finalizando Não está finalizando Não sei lá Ai Nossa Quase que eu marquei assim mesmo Vamos atrás do contrato de procurador Já passaram por aqui Já passaram por aqui Precisaram o colete Já avistaram Já avistaram Já avistaram PQD da tua frente Minha escorreta Minha escorreta Cora comigo Caralho Caralho Coraí dentro Saudade Reconhecimento Inimigo ativo Clica, 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 pera, pera Coronha Tem cara ali viu Cara lá em baixo Tem cara pra casa, batendo aqui de bobeira Onde ela tá gostando? Poxa, se eu não fico embora eu nem ouvi Cara, em cima do morro Nossa, os caras tão marcando caixa já Os filhos de uma... Atira nele, chata, eu vou avançar Eu matei já, eu matei em cima dele Comprei um vanta aqui ó Toma aí, receba Vem Charon, tem dois, espera comigo Charon Três, morri Morri de novo 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 Bahia Morri de novo North Corre... Morrovis Correu pra tudo Gustavo, subindo ai Caro data, a rel ram dalla sta perigosa Por Tyler... Nesta caixa Tem cara aqui ó Bala do caralho Me mirando da esquerda, do peixe Tem fusão aí Soldado inimigo chegando Calma aí de paraquedas, tu viu né? Tá me mirando da direita, soldado Olha os cara de lá, olha os cara de lá que tava lá do outro lado que eu tava tirando deles O inimigo aqui Vai pra zona segura O inimigo na área O inimigo na área O inimigo na área vocês não viram não quando o peito interrigou não foi nada no banco não tava marcando a caixa lá é isso que é engraçado porra é isso que é engraçado caralho eu não ganhei a minha aqui e os caras vieram por baixo e mataram aquele cara é melhor tá aí aqui ó ó e aumentou a senso ou tu abaixou o fogo gostando abaixou o fogo do ar porque o colega ficar na boa a meu fove tá do lado velho parado parado os cara tá parado Fodeu Gustavo fodeu 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 cuidado agora a insurgência vai acabar toma o fone aqui ó os caras estão bem aqui ó tem duas mastra vai para mim meu deus e pegar aquela caixa lá fora velho é melhor infrazona segura agora e aí a minha máquina acabou de voltar e aí os preços voltaram ao normal e aí eu não vou lá do bom agora entra bom nessa morro do cara aí e aí e aí Gustavo, tá aí só, eu pulei, tá? Tô ligado Oi, gato Chegou agora? Tá bom, ônibus Tá certo Tá bom, tô em live Um de live Vou sim, vou sim Três caras, esse mundo morre à esquerda, hein? Oi, meu Ah, fove, buga mais, fove Tô, ônibus Mas daqui a pouco tá... Até cinco horas, cinco e meia, eu acho Às seis horas Isso aí, deixa eu ver Tô chegando aí só É até às dezoito horas Aham Tá, quando terminar aqui, eu subo Tem reforços chegando na área Você vai voltar pra luz Oi, o jogo bugou Uns dias, olha, por aí Até... até agora de tarde Sim, tava no farm da loucura Vai pra zona segura agora Dá não, dá não, dá em cima Aham Então tá bom, vai Eu vou na rede Quando acabar eu vou pra aí, viu? Tá, eu cheguei a casa Tá bom Se eu chegar, você me liga Eu acho que ela tá aqui Eu acho que ela tá aqui, eu acho que ela vai abrir Ela tá aqui, ó Olha, ó Tem que coletar aí também Tem, tem ou não? Vante inimigo ativo Eu tô tomando dano se eu tô de máscara, velho Na frente de você, na frente de você Na frente de você No gás, esconde lá Vão embora Vai morrer pro gás Vai morrer pro gás Filho de uma puta do caralho Me matou só pra morrer pro gás Filho de rapariga Vamos botar Olha o cara dentro da casa Dentro da casinha, dentro da casinha Isso, dentro da casinha Que vocês São dois quebrei ele atrás do caminhão na tua porta eu cuido de mim mesma que merda Se eu ver ele eu pingo, seu dano, tá aqui atrás, aqui ó, nessa pedra aí, ó. Não! Não, jogo! Como, agora sim, eu digo que eu sou azarente no jogo, sabe porquê? Porque, pessoal, como é que o jogo fecha pra baixo, porra, é grau do que o A7-100 e fecha pra cima, porra. Ainda dá raiva nesse jogo, mano. Eu não tenho uma sorte nesse jogo, mano. Uma sorte eu não sei. Puxa, porra. A mulher ligou já perguntando, é isso da costume de que hora é ontem, hein? Qual foi a hora que você foi dormir, hein? Foi duas horas. O cara que não sabe que foi quatro horas da manhã. O cara que eu não sei, velho. Joga! Cadê o café? É uma ultimate championship, velho. O estado tá lá, vai acabar daqui a meia hora, né? Quando tá acabado, tá leve aí, eu vou pegar o bebê, isso. Fechou. Pessoal, vou jogar essa e outra. Só. Vou trabalhar, pô. Pessoal, vou jogar. Inimigo descendo na área. Ah, não era pra eu chegar não, não sei. Eu deixei uma criança. Tu viu a diferença desse mapa pro outro? É dois dozeiros de plantão. Tem, mas são poucos. Tem duas coisas pra dizer pra esse jogo aqui, mano. A primeira é... A primeira é... Tá bom, para aí. Tem que ver, tem que ver. Tem que ver, tem que ver. Tem que ver, tem que ver. Meu Deus! Urubu! 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 Não, vamos cair. Um japonês que a gente pega o de cara do posto. Olha a galera que aí no posto aqui, tá legal? Um... Nossa senhora vai! Memeuzinho, memeuzinho, memeuzinho... Porra, cai na água aqui, véi. Porra, véi. Caiu ninguém comigo pra me matar, véi. Caiu não, véi. Agora pegou lá, os caras brigando lá no posto. Vamos lá, eles mobilizaram o Vant-R. Vant-R hostil ativo. Um de life, saudade. Um de life. Corre. Correi, correu bonito. Eu não vi não, véi. Foi nosso. Pô, o cara tá vindo aqui em mim, porra. Deu um ataca aí, foi você aí, ó. Eu dou uma vida pra levantar ele, véi. Na próxima vez eu vou correr que nem uma puta do cacete. Caralho de rapariga suja, velho, arrombado do caralho. Quarenta anos de rapariga escorpiana. Só o HQ. Caralho, véi. Deixou o cara com um de life doido. Ele deu uma carreira da porra. Quando eu vi o soldado, o soldado já tava lá. Não é assim que tá vendo você que é ruim quando eu tenho esse emprego? Cadê tu que tá comigo? Caralho, pera aí, mano. Pera aí, véi. Vai ver, vai ver, vai ver agora. Cadê? Cadê? Cadê esses caras, véi? Não. Cadê? subiu aonde porra aqui em cima, tu é moca? aqui, um de live, um de live outro em cima, deu a volta, outro deu a volta em vocês na porta tem reforço chegando na área onde? estação de compra inimiga mobilizada na zona segura mas eu? ah tu fez o antes e o depois mas essa calma também do marido dela? eu não tenho a calma mas essa onde? no instagram não tem que calma ah? no instagram ai tu pega essa poxa ai e vê a coisa não é tudo que pode pô já posta no meu Deus os amigos dele ta tudo lá na casinha derrubei um lá na janela derrubei um na janela só tem ele lá só tem ele lá vê a gente tem uma pomba os amigos dele ta tudo aqui ó os amigos dele ta tudo aqui ó então vamo lá os amigos dele então vamo lá os amigos dele tão caindo de pq de lá vocês querem buscar o loadout? não tem cara aqui caminhão 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 do teu lado ele tem tudo ele tem fumaça ele tem a minha pomba tem cota aqui não tem dois esquadrão aqui não tem dois esquadrão aqui não derrubado Pedro é essa mano lá onde tu tava lá onde tu tava em pé tem cara cota também não tem que fazer não minha cipa minha cipa minha cipa foi muita calma aqui ó aparece dois esquadrão porra e eles não tem que fazer isso não foda ai gente meu irmão aquela snipe que ela é tiro de repetição ela ta muito forte velho muito forte cada um tem pum pum dois tiros atrás do cara e fazer o que? rona rouba kill do cara rouba kill da onde mesmo? não eu to lá na casa do cara atirando de snipe se tu não mata o cara eu mato por tu porra caramba vai se fuder porra carai vai ser ruim tu só faz tirar a placa dos caras eu tiro as placas dos caras tu vai lá e mata tá certo tá certo tá massa quando está tudo bem exato hein não se enquanto eu denunciar comportamento nocivo com um grande dentro do fone chata Claro, aquele Sebrae que a gente foi Não é só de tarde A conta da Boa Vista Eu acho que esses negócios de graça É mais pra divulgar, tipo, marca de produto Bora, Anjo, meu lindo E marca de produto também Mas não vai ter nada Gogó Gogó metralhadura Não consigo nem cantar, velho Parecia que o Ganso vai agora, literalmente Eita, cara, esse daí saiu Rapaz, essa minha cadeira game já tá ficando velho Ela tá com enchiada aqui na rodinha Na rodinha Na rodinha Essa minha cadeira já tem velho A roda dela tá meio frouxa aqui Tava umas balas Eita, cara, essa minha cadeira game já tá ficando velho Eita, cara, essa minha cadeira game já tá ficando velho Essa é a parte ruim do PS4 velho, ele começa a dar uma fetuinha Análise Eu pensei que o teu xixi ia pegar um voo do Rio 5 Cadu vindo aí? Aca molesta Aca burra Se tu trouxesse teu videogame, soldado, na moralzinha mesmo Não, na próxima vez que ele vinha ele vai trazer Se fosse ligar, se fosse ligar ali velho Nossa senhora E aí você já tragou outro teu, ta ligado? Pra colocar Você já tragou outra extensão E aí vê que não tem? E aí vê que não tem? Tem três Parece que tinha uma televisão da pequenininha fresca Caralho, o cara vai levar o creme em carro, é? Achei, tem uma aí, pronto Segure as caixas de suprimentos O cara, tive um negócio nada a ver aqui velho Ainda bem que ta perto Vamos lá, eles mobilizaram o Pantier Solicitando um Pantier Entendido Uma caixa de suprimentos já foi, restam duas Ele ta desordando hein Cara, escutei o barulho de um sapo velho É a boca perto do nariz né Mano esse teu cu né Tá chata Opa, rabo de galo Tem um Vant nosso na área Vant R hostil no ar Olha lá, acerto Vixi Maria, vamos pegar esses dois aqui ó Olha lá Querem dar uma de fodão Vant R hostil no ar Olha em cima do morro Bora, se vocês estão longe Eu vim pegar o baleio aqui mano Olha o soldado onde já ta 54 milhões de metros Calma que eu to completando a missão Acabar logo Vant R É só uma caixa de suprimentos Vá assegurar Ah Eu tenho o kit de auto-reanimador Eita gente, quase que não esta saindo a bosta aqui Três navios Tá subindo aqui já Cadê você aí? Armada de concussão lançada, armando mina Mina de proximidade aliada correndo Embaixo aí, empateu, saudade Vai subir rapel, vai subir rapel Vai subir rapel Vai subir na E3P, saudade Peraí, peraí, peraí Tem um dos caras, Gustavo Tem um navio lá Dentro do navio Dentro do quadrado, onde é que tem água Pegaram água já Olha o amigo dele aqui A porra, meu filho A bala do carai que eu tomei ali Lá do outro lado Sentido banheirinho É, vocês ficam aí E o gás está vindo, tá? Olha isso Olha aí Subei no bom, Gustavo Derrubei um Valeu Pedrosa Valeu Pedrosa Pedrosa é foda Toma aí Chupa rola Tem cara com ele Tomado no cu Eu morri, tá aqui Máscara de porno Vamos ver se a máscara é dourada mesmo A gente interceptou a rede inimiga Ache as estações de transmissão deles E pegue a inteligência antes que derrubem a gente Sem arma eu tava, velho Peguei 3 kills ali, muito gostosa, velho Ah, tá do loadout Ah, o Deus do jogo Olha o ataque, onde é que pegou, velho Olha o ataque, onde é que pegou, velho Olha o ataque, onde é que pegou, velho Tava em live, né? Quando desatropeou ali, aquele safado Tava, tava Tava não, tu, né? Mano, tu tá lindo, velho Tem cara com a gente, né? Mano, o estado deu duas balas no cara O cara já foi chupado, já ouvi Cara, tem cara atrás Gustavo, me ajuda E outro do outro lado do mundo Pronto, começou, começou Começou Cara, não vai dar tempo Vai de eu pegar meu loadout Perdeu a 12 Olha lá o carro Meu colega tá remobilizando Muito bem Opa Olha, não tinha que tava, lixoso Dá pra ir na caixa, né? Agora não dá mais, né? Não dá, pô Tá maluco Fã de inimigo ativo Vai pra zona segura agora Eita, tudo que está faltando Tá maluco Tá maluco Pelo outro lado, soldado Vem pra cá, soldado Sai daí Os crato Tá mirando em tu aí, porra Só faltam 25 Continuem assim Alô Alguém quer coletar? Não tem Dois, eu tenho Eu tinha dois Quem jogou? Desceu 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 Acabou pra gente Dá pra pegar o bugalô 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 Ah, beleza Lâno final Lâno final Lâno final Lâno final Cidade E aí O melhor é que eu comprova a caixa de feitos aí. Comprovada a caixa de feitos. Eu compro a dropevirada lá. Olha aqui que tem reanimação aí no chão Não precisa comprar Estou fulgando tudo agora Não tenho bagulho de fumaça, tá? Eu tenho Fiquei sem querer Com concussão Tenho dinheiro pra comprar um ataque ou um negócio Comprei um voto Eu vou pegar dinheiro aqui, velho Acho que eu tenho dinheiro aqui pra levar um ataque Fã de inimigos, fã de inimigos, fã de inimigos Estou chegando, estou chegando Eu fui pagado com dinheiro, fã Olha aqui, ó Matar com o Vant Matar com o Vant Não dá pra comprar, não dá pra comprar Não dá pra comprar Comprou a máscara, fã Não dá Comprei, comprei a máscara Você deu minha mente mesmo Calma, calma Fica aqui Eu tenho Olha o cara lá no bugalho O cara de... Não dá pra comprar O cara de... Não dá pra comprar O teco O cara pegou Avistado Cadê esse drone? Olha o drone aqui, ó O cara de inimigos Agora é tudo ou nada Agora é tudo ou nada Esse manto é regelo, chão Pra gente poder rodar pela direita aqui Roda, 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 roda Roda, roda, roda Concurso De ataque de morteiro De ataque de borreiro De ataque de morteiro De ataque de morteiro Cuidado É tudo aí dentro Tudo aí dentro Tudo aí dentro Dá pra ir por trás 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 Dá pra pegar os caras vindo na barra Ali, ali, aceita Vant inimigo ativo Caras que a gente estáseason De ataque Pela Vasco Cara, eu só matei, hein Vai pra zona segura Pra onde seu carro tiver de alerta Ele já sabe que... Não, eu pinguem aberto Eu pinguem aberto Eu não mirei nele, não Pingou no cara Ele já sabe que é Não entra aí não, mano, eu tô rirvando aí, ó. Filaram em mim. Concursão, Gustavo, tá confucionado. Eu acho melhor dois do que um, né? Tem cara de escudo aí, vou prender. Eu tô sentado aqui se ele vem. Eu também tô. Tô safe. Eu tô com uma loja portátil. Tem cara aqui na minha, na minha esquerda aqui, ó. Vixi Maria, olha o que ele tá cantando. Olha o gato. Tem cara aqui, ó. Forre não, galera, forre não. Um de life. Vira a visão deles. Quatro segundos pro gás andar, velho. Virando em mim. Tostas. Tostas, costas. Tostas, costas. Tostas, costas. Calma, calma. o 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 cobertura anal cobertura anal o 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 acho que ele tá aqui dentro do o 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